Bom, bom dia a todos e todas. Declaro aberta a nossa reunião da Frente Parlamentar da Família, da Adoção e da Primeira Infância para a reunião, discutir o tema Entrega Legal. Quero saudar todos e todas presentes, desde já agradecer a presença de todos que reservaram na sua agenda esse horário para estar conosco, saudar os nossos seguidores que estão nos acompanhando nesse momento, também pelas redes sociais, porque pelas nossas redes também estamos abrindo essa reunião, porque o nosso objetivo é o tema ser propagado na sociedade, ser disseminado, e que a gente possa, aqui no dia de hoje, fazer um belíssimo debate. É uma satisfação imensa, mais uma vez, eu estar presidindo essa Frente Parlamentar e trazendo esse tema para nós discutirmos aqui. Lembrando que nós temos, como membros dessa Frente Parlamentar, e que estão, neste momento, alguns deles, deputados e deputadas, subdivididos em algumas reuniões de comissão que acontecem às terças-feiras, é um dos dias mais intensos da casa. Então, eu já vim de uma instalação de uma CPI, que, inclusive, é uma CPI muito relevante, eu fiz o convite para todos estarem aqui com a gente também, que é uma CPI de crimes cibernéticos contra as mulheres, e que envolve também as nossas crianças e adolescentes, com a rede cruel, que é a rede da pedofilia. E faz parte aqui o deputado, que é o nosso vice-presidente da casa, o deputado Pedro Brazão, o deputado doutor Deudalto, Samuel Malafaia, Célia Jordão, Rosenberg Reis, a deputada Marta Rocha, a deputada Lucinha e a deputada Franciane Mota. É uma gratidão, e é muito gratificante estar nessa manhã com todos vocês aqui, como eu já falei, para discutir o tema entrega legal. E nós temos esse entendimento que é nos debates que a gente faz as melhores contribuições. Vamos, sem muitas delongas, fazer logo a composição da nossa mesa, para que o nosso debate seja bastante rico. Gostaria de convidar o doutor Sávio Bittencourt, que é procurador de Justiça da Comissão da Infância e da Juventude e do Instituto Brasileiro de Direito à Família e BDFAN Nacional. Doutor Sávio, obrigada por estar conosco. Todo mundo já sabe que o doutor Sávio é o meu eterno professor, e foi o meu orientador, e meu orientador querido, o meu TCC, de uma pós que eu fiz no Ministério Público, o Direito à Infância. O doutor Sérgio, o doutor Sérgio Luiz Ribeiro de Souza, sei que o doutor Sérgio já está aqui também, por gentileza. O doutor Sérgio é o coordenador judiciário da articulação das varas da infância, CERVID, e também acumula a quarta vara da infância e da juventude, da infância e do idoso também, acumulado. Infância, juventude e idoso. Bastante coisa. Também convidar o doutor Felipe Fernandes, ele está na ponte ali em Niterói, mas já está chegando. A senhora Maria Bárbara Toledo, que é fundadora do Quintal de Ana, e ex-presidente da Associação Nacional do Grupo de Apoio à Adoção, nossa queridíssima, lindíssima Bárbara. Prazer, é sempre um prazer. A gente está sempre nos dividindo nas mesas de debate. Eu também gostaria de convidar, e aqui até o doutor Felipe ainda não chegou, convidar para fazer parte da mesa aqui, lembrando a todos que nós teremos que fazer uma mesa extensa, porque aqui não cabe. Então, sintam-se todos, na verdade, todos e todas, compondo esta mesa, dessa mesa de debate aqui hoje. Mas eu gostaria de chamar a doutora Aline Carvalho, que é promotora e coordenadora do Cal Infância, nosso Cal Infância, por gentileza. Aí, minha assessoria, tirar esse prisma, fazendo o favor. E esse outro, não sei quem está na ponta. A Silvana, que também está se deslocando, para a gente não nos demorar. Aí, poderia tirar o prisma, quando ela chegar, fazendo a gentileza, colocar. Se puder fazer um para a doutora, agradeço. E aí, a gente vai compondo a mesa com os demais que estão presentes. Ficou também de... Confirmou a presença, mas ainda não chegou. A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado, que é a deputada Rosângela Gomes, é a secretária hoje. A doutora Silvana Dumont, que também está presente. Mas... E eu vou citando aqui a presença de alguns outros. Fizeram um discurso aqui para mim, mas eu não quero ler, não. Eles sabem que eu sou assim mesmo. Eu quebro os protocolos. Porque eu quero muito ouvir todos vocês que estão aqui. Eu quero muito ouvir os debatedores aqui da mesa. Eu quero muito ouvir a plateia. Então, eu vou dispensar meu discurso. Já disse que nós estamos aqui para debater a entrega legal. Que nós sabemos que, desde a criação do ECA, que ela é legal, mas que nós ainda enfrentamos barreiras enormes e gigantescas. As mães que decidem fazer essa entrega têm enfrentado muitas barreiras. Eu não podia deixar aqui de citar também, a Aninha botou tanta folha aqui, os grupos de apoio à adoção que estão presentes. A Aninha, eu acho que essa nominata tem que ser mais enxuta, porque eu estou até me perdendo no meio dos papéis. Também temos a professora Josélia Silva. Olha, todo mundo me chama de Josélia. Minha mãe, eu acho que se enganou, colocou Josélia. Mas, em todo lugar que eu chego, me chamam Josélia. Eu falei, quando eu tiver uma menina, ela se chamará Josélia. Porque todo mundo me chama de Josélia. Mas, agradecer. Ela é coordenadora do curso de Psicologia da Universidade Estácio de Sá. É importantíssima a presença das universidades nesse debate. porque no campo universitário, no campo onde a gente pode abrir para que os alunos e os coordenadores possam estar participando e levando essa temática para as universidades, para a gente é de suma importância. Também a professora Anny Mello, que é coordenadora dos cursos de Serviço Social e de Psicologia da Universidade Unicarioca, que também está aqui presente. Cadê ela? Obrigada pela sua participação. E seria mais fácil, Anny, uma nominata do que eu ficar buscando aqui os nomes? Nós temos presente também o doutor Pedro Pimenta Espinete, que é presidente da Associação dos Médicos Católicos do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela sua presença também. Sinta-se na mesa extensa, todos vocês. O senhor Estênio Cavalcante, ele ficou de vir, não sei se já conseguiu chegar, mas também é coordenador da Coordenadoria de Políticas e Direitos da Mulher no CODIM de Niterói. A senhora Fernanda Ciccial, também não sei se já está aí, que é coordenadora da Coordenadoria de Políticas e Direitos da Mulher também do CODIM de Niterói. E a senhora Elane Baier, que é psicóloga da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso de Teresópolis. Ah! Obrigada. Veio dali. Foi logo ali, não é? É ali. No decorrer aqui, eu vou anunciando. Vai trazendo a nominata, Anny, por favor. E a gente vai anunciando, porque ficar buscando nessa folha aqui, com bastante coisa, está mais complicado. Eu queria, antes de abrir a fala, anunciar aqui, porque teve uns convidados que não puderam estar presentes e fizeram questão de não responder por escrito. A gente precisa registrar. A juíza, a doutora Mônica Labuto, é a juíza da... Terceira Vara. Da terceira Vara. Ela não pôde estar presente, ela não está podendo comparecer a essas reuniões e encontros, porque ela está com a mãe na UTI. E ela fez questão de responder, mas agradecemos muito a atenção da doutora Mônica Labuto. Também, a Ana Carolina Vieira Lisboa, que é promotora de Justiça da Infância e Juventude de Queimados, que também não pôde estar presente, mas fez questão... Ah, ela está aqui, ela chegou. Não? Ela não chegou, não. Mas ela fez questão de mandar aqui, dizendo que teria o maior prazer de estar com a gente. Então, a gente precisa citar realmente. Então, eu gostaria de passar aqui agora a palavra para os componentes da nossa mesa. E a plateia também a gente vai abrir, para que todos possam participar conosco. Vou começar pelo doutor Sávio Bittencourt. Cada participante da mesa terá aí dez minutos para fazer suas explanações. Eu acho que é um tempo bastante profícuo, para que a gente possa começar o nosso rico debate sobre a entrega legal. Muito obrigado, Tia Ju, por mais essa iniciativa em prol da criança no Estado do Rio de Janeiro. Vossa Excelência tem se desdobrado nesse esforço. Nós temos acompanhado a sua carreira política já há alguns anos. E não há, assim, no Estado do Rio de Janeiro, um político tão dedicado à criança como a senhora é hoje. Então, eu queria deixar isso registrado aqui, independentemente de filiação partidária e de qualquer ideologia, é o registro de um trabalho que é executado e objetivamente precisa ser reconhecido por todas as pessoas. Então, eu queria fazer esse registro. Eu queria cumprimentar a minha colega Aline. Grande prazer em revê-la. Muito importante, o Ministério Público está oficialmente aqui, através do CAL, que é o centro que trata e que apoia o Centro Operacional das Promotorias de Infância e Juventude. Então, a doutora Aline é a coordenadora desse centro, que coordena todos os promotores de infância do Estado do Rio de Janeiro. Doutor Sérgio dispensa apresentações, meu amigo tricolor, grande pessoa, e um militante a favor da infância na magistratura brasileira, talvez uma das representações mais importantes da magistratura nacional no campo da infância, que está a principal pessoa da magistratura no campo da infância na atualidade. Falando isso aqui só entre nós dois, porque os nossos amigos lá do tribunal vão ficar magoados. E eu não vou poder mais sustentar no órgão especial. Mas, enfim, eu acho que a Vossa Excelência também inaugurou com todos os nossos amigos aqui, a doutora Mônica Labuto, tantas pessoas que são importantes para nós, e que cada um, do seu jeito, contribui de uma forma de comprometimento pessoal que perpassa não só por serem servidores públicos dedicados, mas por terem algo a mais. E isso é extremamente importante na magistratura, no Ministério Público, que as pessoas tenham amor realmente pelo que fazem. Não seja apenas o emprego público que as pessoas desempenham com emoção ou com aquela força, mas que elas amem aquilo, mais do que a sua própria biografia. E Vossa Excelência é representante dessa transformação que eu tenho o prazer de chamar. Doutora Bárbara Toledo, muito prazer em revê-la. Viemos hoje, porque, para quem não sabe, a Bárbara é minha namorada, nós estamos namorando, nós temos esse relacionamento. Eu não sei se vocês já tinham percebido, há 35 anos, não é? Nós comemos, inclusive, o cachorro-quente agora na festa de Santo Antônio, que há 35 anos nós comemos o cachorro-quente. E o cachorro-quente decaiu muito de qualidade. Eu não sei se eu também, mas, enfim, o cachorro-quente... O cachorro-quente está muito pior do que antes, Jajú. Nós tínhamos um cachorro-quente que era feito pelo senhor que varria a conservatória, distrito de Valença. E ele, no final de semana, ele não estava trabalhando para a prefeitura, ele tinha uma carrocinha de pipoca. Mas na festa de Santo Antônio, que é uma festa sensacional, que ninguém deve perder, de conservatória. Inclusive, se forem leve dinheiro para competir comigo no leilão da igreja, porque ninguém comprará nenhum empadinho, nenhum frango assado, se eu estiver lá. E ele, na festa de Santo Antônio, fazia um upgrade e vendia cachorro-quente, não pipoca. O cachorro-quente dele era maravilhoso, era feito dele com ele, com a esposa, caprichado. E o cachorro-quente decaiu muito. Eu queria falar da entrega legal, sendo uma pessoa que hoje não opera com isso. Então, estou falando de um lugar de quem... Hoje eu estou numa função no Mistério Público de acessor-chefe dos recursos constitucionais. Isso significa que eu trabalho com os recursos que vão para o STJ e para o STF, da área cível do Ministério Público. Então, embora seja titular de uma promotoria, de uma Procuradoria de Justiça de Infância e Juventude, eu não estou atuando na vara, porque estou em segundo grau. Então, eu não tenho a mecânica, hoje, acompanhando os casos concretos. Então, estou falando de outro lugar. E, feito esse registro por honestidade, eu quero dizer que uma entrega legal bem feita, uma entrega legal seguindo os protocolos humanísticos necessários para respeitar todas as partes envolvidas, ela tem efeitos extremamente benéficos. Primeiro deles, para a criança, que é o principal sujeito de direito das relações jurídicas que vivencia. A isso nós chamamos, princípio do maior interesse da criança, do princípio do melhor interesse da criança, é saber qual a solução jurídica que, naqueles casos concretos em que a criança está vivenciando, tem... Eu faço uma interrupção, porque chegou uma homenageada do dia, doutora Silvana. Pode vir, Silvana. Já, por delegação, convidando a doutora Silvana para ocupar. Uma salva de palmas, por favor, para a doutora Silvana. Obrigada. Então, eu dizia que a criança, ela sendo entregue de uma forma correta, ela pensando apenas na criança, principalmente na criança, extraindo ela do quadro dos outros interesses que podem estar envolvidos. Uma entrega legal para a adoção faz com que essa criança não vivencie momentos extremamente trágicos em sua vida relacionados ao seu possível abandono. Ou seja, ela é poupada de todos os traumas que o abandono, uma vivência coletiva, instituição, por melhor que ela seja, acaba produzindo nessa criança, na sua saúde mental, que pode se reverter na sua saúde física. Quer dizer, hoje, são conhecidos há muitos anos os reflexos negativos da ausência de família, de vida familiar, de vida afetiva com especialidade. Onde nós somos importantes e nós somos peça-chave na felicidade dos outros. Isso nos qualifica humanamente. Isso nos fortalece humanamente. É um insumo principal para que nós desenvolvamos todas as outras qualidades que vão ser necessárias nos desafios da vida adulta. E é necessário, portanto, que poupemos as crianças da fase de institucionalização. Ou seja, se nós temos uma maturidade de sociedade para convivermos com a entrega legal, a criança, em primeiro lugar, será poupada desse infortúnio de não ter quem a olhe com especialidade, será poupada daquele sentimento e de todos os traumas que são provocados pela institucionalização e pelo tratamento que ela recebe que antecede a sua institucionalização. E que também podem ser e são, na maioria das vezes, extremamente traumáticos. em relação à família de origem, sobretudo em relação à mulher, mãe, a entrega legal, ao contrário de enfraquecê-la, a entrega legal bem feita, orientada e consentida, ao contrário de enfraquecê-la, a fortalece como sujeito dos seus próprios direitos, do seu próprio destino. Muitas vezes se fala no empoderamento da mulher, mas nesse momento da entrega legal quase se destitui ideologicamente a capacidade dela decidir a sua vida. Porque se duvida que essa entrega seja feita de uma forma consciente. Muitas vezes quer se atribuir apenas à confusão, ao estado puerperal, à pobreza ou outras situações. vivenciais que não sejam positivas que ela tenha para enfraquecer a sua decisão. Os serviços de saúde, as equipes técnicas, são mais importantes nesse processo do que promotor e juiz. O serviço de saúde do pré-natal, o serviço de saúde que atende a gestante nesse caminho, o serviço de saúde que faz o parto, o comprometimento, a consciência, a preparação dos profissionais que ali estão, tem que ser uma política pública de estado. Porque a ausência dessa preparação causa malefícios enormes, como o preconceito contra a mulher, a forçação de barra para que ela permaneça com uma criança com que ela já demonstrou e já tinha decidido que não desejava ficar e isso tem que ser respeitado, ela é desmoestada muitas vezes por falta de preparo, não só no serviço de saúde, mas também no serviço de atendimento das varas de infância e juventude. E eu não falo daqui do Rio de Janeiro, mas nós não temos uniformidade de atendimento, doutor Sérgio, no Brasil. Então aqui, pregando para os convertidos, quem acaba ouvindo a ofensa são as pessoas que mais trabalham em prol da criança. Mas nós precisamos ter a consciência de que nós precisamos avançar não só nas carreiras jurídicas que estão lá, Ministério Público, Magistratura, mas na equipe técnica e no servidor que faz o atendimento na própria vara, na pessoa que ali está e que é um servidor do Poder Judiciário. Então, caminhando para o meu final, que os meus dez minutos estão se encerrando, eu quero dizer que uma entrega bem feita faz bem a todo mundo, qualifica todo mundo, empodera as pessoas, salva a criança do abandono e da violência e acaba também privilegiando pessoas que estão habilitadas esperando crianças há muito tempo que são os pais adotivos. Essa entrega não visa atender em primeiro lugar aos pais adotivos. Ela visa, em primeiro lugar, atender a criança. É em nome dela que tudo tem que ser pensado, seja a sua manutenção naquela família, por isso, essa decisão tem que ser tomada de forma madura, esclarecida, amparada, seja na colocação na família adotiva, na forma de adoção, que é a forma que é o instituto jurídico que mais defende o direito. Porque a adoção torna a criança filho. É diferente de guarda, que é precário. A adoção é um tiro no fundo do barco, em que o adotante decide ser pai e ser mãe e não tem volta. É uma paternidade, uma maternidade que se faz através do amor. E os exemplos são muitos de adoções que pareciam improváveis, não dessas crianças terras que são integras de adoção, mas de muitas outras que chegam com uma série de traumas, com uma série de questões que são vencidas pelo amor das famílias adotivas brasileiras que precisam de carinho. Eu queria deixar um grande beijo para todos, estou aqui disponível para os debates. Foi um grande prazer, Tia Ju. Muito obrigado. Nós que agradecemos, é sempre muito rico a fala do doutor Sávio. Lembrando que nós estamos transmitindo também pelas redes sociais. Se não me falha, também a TV Alerje está gravando e vai ser transmitida. A TV Alerje está acompanhando aqui. É bom registrar que a TV Alerje também é nosso parceiro e está sempre nos acompanhando. Eu acho que tem alguém querendo a fala ali. A gente vai pedir para levar o microfone. Só registrar. Olha, eu tenho muitas presenças aqui, mas eu não posso deixar só um minutinho, tá? De registrar a presença dos representantes da Feira de São Cristóvão, o seu grupo, sua equipe aí, que tem abraçado conosco nas caminhadas da adoção e na Feira de São Cristóvão, porque todos sabem que eu sou nordestina, e ali é o meu cantinho, com o meu baião de dois, minha buchada de bode. e é uma das coisas que eu pedi para a comissão organizadora ali que organiza os espaços da feira é estar constantemente levando a adoção como tema dentro da Feira de São Cristóvão. E não podia deixar de pedir também para a gente fazer a campanha dentro da Feira da Entrega Legal. Então, muito obrigada por vocês estarem presentes. Temos mais representantes também. Camara Maria, que é da Estácio de Sá, representante nacional, Cardina Bencardini, SMS de Magé. Nós temos também a Lúcia Fátima, da HA, Ana Gonzaga, da Silva Benedita, conselheira tutelar. Lembrando que, em nome da Silvia, eu quero saudar todos os conselheiros tutelares que vieram estar conosco nesse debate. Sintam-se todos citados. Também Aline Cordeiro, que é da Prefeitura Municipal de Aperiber. Nós estamos aí com os municípios também presentes, participando do debate da Entrega Legal. É importante. As secretarias de Assistência, as secretarias de Saúde, acharam importante mandar os seus representantes para que o tema seja divulgado também nos municípios. Eliana Bayer, que é psicóloga da Vara da Infância, Ítala Sandra, que é perita judicial e psicóloga da primeira e da segunda Vara da Infância. E, durante o evento, aqui é o nosso debate, eu vou citando mais algumas. Os conselheiros, eu pedi, em nome de uma delas, citar todas. Júlio Gabriel, da SMS de Queimados. Nós temos também representantes da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado, a Letícia e o Diogo, que eu já vi aí presentes também. São aqui, são do SUAS, da nossa Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do nosso Estado do Rio de Janeiro. Eu queria que alguém levasse o microfone ali para a dona Rita. A Ítala. Por favor, logo em seguida a gente vai passar aqui para... Bom dia. Eu queria acrescentar a fala do doutor Sávio, que, aliás, em uma palestra dele eu perguntei, sim, se a pessoa pode decidir entregar a criança, por que não escolher a quem entregar, doutor Sávio, porque nós estamos no Brasil. Mas eu queria acrescentar a sua fala sobre o aspecto de vista psicológico da entrega legal. Tem uma psicanalista francesa, doutor, que ela fala que toda adoção deveria ser feita assim. A mãe, a genitora, que não pode, por razões pessoais, que independe de qualquer julgamento, que ela entregasse essa criança e dissesse para ela eu sou sua mãe, eu tive você, não tenho condições de estar com você, estou entregando para fulana e para beltrana que querem um filho e vão cuidar melhor de você. e eu tive experiências assim com essa forma de entrega legal que a criança agitada naquele momento ela se acalma completamente, porque parece que a criança, independente da idade, seis meses, um ano, um ano e meio, ela entende o que está acontecendo. Então, sob o ponto de vista psicológico, esse afastamento da genitora é feito de uma forma tranquila, que ela se sente segura e entregue. Então, eu acho que acrescentando a fala do doutor Sábio, sob o ponto de vista legal, social e psicológico também, a entrega ela é muito saudável para a criança. Queria só acrescentar isso aqui. Obrigada. Muito obrigada pela sua contribuição. Eu queria agora passar a palavra para a doutora Aline Carvalho, que ela já me sinalizou que está com o horário um pouco apertado e a gente vai... A doutora Aline, como já anunciamos aqui, é coordenadora do Cal Infância do Ministério Público. O Ministério Público sempre foi parceiro, sempre parceiro do nosso mandato, parceiro dessa casa. O Ministério Público sempre junto conosco, até, inclusive, ajudando em nota, com notas técnicas, até para alguns projetos que passam nessa casa. E também, parabenizar aí pelos programas também do Ministério Público, inclusive, de adoção um lar para mim. Quero uma família, eu tenho um lar para mim, que é uma lei nossa, e quero uma família, que também foi uma iniciativa do Ministério Público muito importante. Parabenizar também. Com a palavra, a doutora Aline Carvalho. Muito bom dia a todos, cumprimento a plateia, excelências presentes aqui nesta mesa, doutor Sérgio, doutor Sávio, doutora Bárbara, Silvana, Tia Ju, muito prazer estar aqui. Bem, eu sou Aline Carvalho, estou no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Infância e Juventude do Ministério Público. Cheguei lá há pouco tempo, mas sou promotora de justiça já há 18 anos, e, desses 18 anos, 10 anos na área da infância e juventude. Falar sobre entrega voluntária à adoção. Bem, como o doutor Sávio, aqui nosso expoente no tema da adoção, no Ministério Público, o doutor Sérgio também falará, até um pouco, me sinto até um pouco constrangida em falar diante desses expoentes que temos aqui. Porém, a gente traz aqui, como coordenadora do Centro de Apoio, um pouco da experiência dos colegas que vivenciam o dia a dia nos órgãos de execução e as dificuldades em lidar com esse tema. Na realidade, o promotor de justiça sempre tem acesso, por lei, aos processos de adoção, sejam eles judicializados através de demandas dos adotantes ou por destituições de poder familiar acumuladas com a adoção e também nas situações de entrega voluntária. Pois bem, o tema de hoje é sobre a entrega voluntária à adoção. Nós sabemos, acho que acredito que todos aqui têm conhecimento, sobre a Lei nº 13.509, que acrescentou um procedimento específico no Estatuto da Criança e Adolescente sobre a entrega voluntária. Como ela deve ser feita, existe um fluxo específico sobre isso, como a gestante ou parturiente deve ser encaminhada à Justiça da Infância e Juventude para obter esclarecimento, atendimento especializado, técnico, onde ela será orientada devidamente sobre a entrega legal. E, para isso, existe um fluxo estabelecido no ECA que nós zelamos pela sua observância. Mas, para além daquilo que está escrito na lei, que é esse próprio fluxo estabelecido do como proceder, bem como o Manual da Entrega Voluntária, que foi agora, recentemente, disciplinado pelo CNJ na Resolução 485, agora, de 2023, excelente manual que explica o modo de proceder sobre essa entrega, como a gestante ou parturiente deve ser encaminhada e atendida. Para além disso, nós gostaríamos de chamar a atenção de vocês, aqui tem operadores, técnicos, assistentes sociais, psicólogos presentes, nós gostaríamos de chamar a atenção sobre o que vem o background, ou seja, atrás, antes, as motivações, as dificuldades enfrentadas por essa gestante ou parturiente que levam a tomar a decisão de fazer essa entrega consciente de filhos à adoção. Então, sobre o modo de proceder, nós temos essas leis, a resolução, nós temos toda a cartilha disposta. Só que, e o serviço que deve existir de apoio a esta mulher que deseja entregar o filho à adoção? Como que nós precisamos interpretar, avaliar como esses serviços estão sendo dispostos nos municípios para que ela tome essa decisão empoderadamente, ou seja, conscientemente, considerando que a adoção é irrevogável. Para isso, até mesmo o ECA, dentro desse fluxo, desse procedimento, modo de ser, modo de agir, até mesmo o ECA disciplina a possibilidade de um arrependimento, uma ratificação em juízo, a busca também de família extensa ou ampliada antes de entregar a criança para o SNA, que são os habilitados. Tudo isso está disposto. Mas e antes disso? Bom, o Ministério Público, através do CAL e a equipe técnica, que aqui estamos com a nossa assistente social, Andréia, que muito nos assessora no Centro de Apoio, por amostragem, fez um estudo a partir de 10 procedimentos daqui da capital, procedimentos administrativos instaurados pelos promotores, a fim de analisar como estavam sendo veiculados e tratados questões, casos, tidos como de entrega voluntária. E, a partir dos estudos feitos nos casos concretos, foi possível verificar, em grande maioria aqui no Rio de Janeiro, que um dos principais fatores motivadores da entrega de filhos é a vulnerabilidade social. E, sob o prisma constitucional da garantia da convivência familiar e comunitária das crianças, é importante fazermos um contraponto sobre isso. Porque a entrega voluntária de filhos é um ato protetivo, desde que seja legítimo, ou seja, consciente, respeitando os trâmites legais, ela é um ato legítimo, protetivo. Nós sempre priorizaremos o melhor interesse da criança, a sua entrega legal a qualquer situação de abandono. não é? Então, isso é pacífico. Mas o contraponto é justamente isso. Será que nós, sob o argumento nobre de garantir essa entrega legal como uma medida protetiva, estamos fechando os olhos para os motivos que realmente fazem essa entrega acontecer? e o que estamos fazendo para minorar esses motivos como garantia do direito à convivência familiar e comunitária, principalmente familiar? Digo isso por quê? Porque não é possível num país nós termos essa dificuldade ainda de priorizar serviços socioassistenciais necessários para a diminuição dessas vulnerabilidades dos núcleos familiares. Então, é de suma importância entendermos que, para além das questões legais que vão legitimar a entrega de filhos à adoção, é necessário trabalhar pelos mecanismos existentes na lei da assistência social, nos equipamentos dos SUAS, nos CRAs, nos CREAs, à vulnerabilidade dessas famílias. Porque não interessa ao sistema de proteção, aos operadores do direito, sistema de garantia dos direitos humanos das crianças, dos adolescentes, retirar crianças de seus núcleos familiares hipervulneráveis. O que nós pretendemos adotar como meta é a redução das vulnerabilidades sociais, a fim de que essas famílias, essas mães, possam desenvolver suas potencialidades, ter acesso a serviços dignos para manter os seus filhos com suas famílias. porém, se isto não for possível, que a entrega seja feita conscientemente com a proteção dos atendimentos específicos da justiça, para que seja feita desprovida de preconceitos e mediante a proteção legal. Então, essa nossa preocupação é muito importante. Por quê? Porque nós também não queremos dar margem a entregas precipitadas ou desvios legais sob o prisma de uma entrega. Como seriam, por exemplo, nós todos aqui sabemos as adoções ilegais, que não são feitas ao arrepio da lei, que são feitas desprotegidamente, sem qualquer chance de garantias de arrependimento ou de verificação dos núcleos familiares que estão recebendo essas crianças sob o pretexto, o escopo de se fazer uma entrega voluntária, quando, na realidade, está se dando margem a situações ilegais. Esta é uma preocupação legítima do Ministério Público e dos operadores da justiça também. Então, este tema é um tema necessário, polêmico, suscita diversas dúvidas e debates, mas não podemos perder de vista que nós priorizamos a entrega, sim, desde que ela seja feita de forma legal. Muito obrigada a todos. Já pode deixar com o senhor. Obrigada, doutora. eu acho que não, nós temos aí o pessoal dos equipamentos, da assistência, eu acho que na fala vou dar sempre um ou dois minutinhos como foi a intervenção, se alguém quiser complementar alguma coisa. Tem ali, leva para ela, por favor. bom dia a todos. Dona deputada Ju, eu agradeço o convite, meu nome é Lúcia Carvalho, eu sou coordenadora do grupo de adoção Ana Gonzaga, e antes de tudo isso, mãe por adoção. Doutora Aline, eu ouvi a sua fala e eu tenho um pouco de medo disso, porque, infelizmente, apesar de nós estarmos há mais de 20 anos nesse movimento, nós pais por adoção continuamos como sendo medida excepcional. Nós continuamos a ser o fim de um túnel quando deveríamos ser o início deles, porque nós nos habilitamos previamente, estamos todos nós sujeitos a todos os entróitos, em trâmites da justiça e continuamos sendo tratados, inclusive pelo próprio ECA, como família substituta. Eu lhe digo, eu não substituo ninguém, e todos os meus colegas que também são pais e mães por adoção, também não. Eu tenho muito medo desse, eu acho que a gente tem que ter cuidado com política pública, de dar uma assistência às famílias, mas eu acho que, antes de tudo, a gente deve preservar o direito daquela criança que não tem voz. se ela está em uma família que a ame, que a cuide, vamos cuidar dela, mas não vamos esticar essa continuidade tendo um protecionismo biologista que a gente vê que só vai, que só atrasa todas essas adoções, é por isso que nós temos aí, às vezes, crianças 5, 8, 10 anos em prol de um biologismo que não deveria existir, porque nós nos preparamos para ser pais e mães e sangue não quer dizer nada. Muito obrigada. A senhora quer falar alguma coisa? Sobre esse protecionismo biológico, digamos assim, há muitos anos, desde que eu entrei no Ministério Público, eu já fui catequizada a respeito disso pela tese do doutor Sávio, falando sobre o mito do amor materno. Concordo plenamente. Eu acho que devemos ter muita objetividade na condução desses processos, não esticar essa corda até ela arrebentar de maneira que prejudique a criança e o adolescente. Pode ter certeza que a gente precisa realmente atravessar esse mito, tanto dos operadores de direito, equipes técnicas, de profissionais. É um mito, realmente. Mas aqueles que tendem a atuar de uma maneira mais protetiva aos interesses da criança e adolescente, têm consciência disso. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Passa a palavra agora ao doutor Sérgio Luiz Ribeiro, juiz de direito da Coordenadoria Judiciária de Articulação das Varas da Infância e da Juventude do Idoso. E você que está nos acompanhando também pelas redes sociais, também pode participar, deixando ali sua pergunta, sua indagação, para que a gente possa aqui também compartilhar com todos os presentes. Doutor Sérgio. Excelentíssimo deputado, a tia Ju, na presença de quem cumprimento todos que aqui estão, todos que nos assistem. Em primeiro lugar, quero referendar todas as palavras elogiosas, todos os predicados que lhe foram dirigidos pelo excelentíssimo doutor Sábio, sempre muito bem colocado. E eu sempre destaco que a tia Ju é uma militante da área e é uma deputada que foi estudar direito da criança e do adolescente, foi fazer uma pós-graduação. Isso vale muito no nosso Brasil. Um político que vai estudar a fundo e não foi estudar em qualquer lugar, foi estudar no Ministério Público do Rio de Janeiro, tem uma excelente pós-graduação. O doutor Sábio está à frente disso também há muito tempo. Então, meus parabéns à tia Ju. Doutor Sábio, pela nossa amizade, falou aquele monte de mentiras sobre mim. Então, também vou mentir um pouquinho sobre ele, para não ser deselegante. O doutor Sábio é aquela pessoa que a gente chega meio morno para assistir, você senta ali, está meio assim, mas depois que ele fala não tem como continuar do mesmo jeito. Ele chega e sacode todo mundo, isso é o importante. Eu lembro dessa sacudida a primeira vez que eu levei, que foi num evento, sempre cito isso, aqui na Escola da Magistratura, no quarto andar, ali no Tribunal de Justiça, que eu ouvi o doutor Sábio falando no evento da AMB, e ele falava dessa pressa, e isso, doutor Sábio, vem permeando toda a minha carreira, essa pressa. Ele falou o seguinte, olha, quem fica com essa calma para julgar os processos, crianças, adolescentes, etc., é porque não é ele que teve um pesadelo à noite, acordou chorando e não tinha quem abraçar. Então, processo comigo, tem que andar, porque a gente tem que ter essa pressa em mente, ou seja, fazer tudo dentro do mais rápido possível e necessário. Doutora Aline, sempre brilhante nas suas colocações, doutora Bárbara, doutora Silvana, grandes militantes, brilhantes também, então, para mim, uma alegria estar aqui para falar desse tema, que é a da entrega legal. Bom, no meu lugar, a gente há algum tempo estava, eu estava à frente da coordenadoria de infância aqui do Tribunal de Justiça, do Estado do Rio de Janeiro, e tivemos a ideia, então, de fazer um programa sobre entrega legal. Aliás, deixe-me destacar aqui que a gente tem a equipe técnica do Tribunal também, tem o Lindomar, tem a Eliana Baier, que é, olha, a Eliana é muito ponderada, adoro ouvir a Eliana, adoro. Se quiser falar no meu lugar, Eliana, cedo para você, maravilhosa. Então, também, conselheiro estelar, só destacando, são as pessoas que a gente está trabalhando mais ali no dia a dia. Um cumprimento especial a todos. Então, nós tivemos ali à frente da coordenadoria de infância a ideia de criar um programa para entrega legal, ou seja, um procedimento para entrega legal para adoção, porque isso não estava muito bem regrado, muito bem detalhado. Criamos aqui o Tribunal de Justiça, um programa chamado Entregar de Forma Legal é Proteger. Se vocês ingressarem lá na página do Tribunal de Justiça, na parte da Infância e Influentude, vão ver esse programa. Esse programa foi premiado pelo CNJ e ele serviu de base para essa resolução que a doutora Aline citou, que é a 485 de 18 de janeiro de 2023. Isso serviu de base, então, é um orgulho para o Rio de Janeiro estar à frente disso. Então, sempre tivemos essa preocupação. Por quê, gente? Porque a entrega tem que ser feita de forma legal. E aí, eu já vou também responder a pergunta por que a mãe não pode escolher para quem entregar? Se é para ter polêmica, vamos logo polemizar. Não é isso? Vamos logo. Vamos enriquecer a debaixo. O doutor Sá fica sacudindo os outros, não vou ficar para trás. Vamos lá. Meu lugar, por que a entrega tem que ser legal, gente? E aqui eu falo de quem encosta o umbigo no balcão e lida com isso no dia a dia. Eu lido. Nesse mês de maio, eu fiz audiência de entrega legal, eu fiz audiência de entregas que não foram legais e deram um problema danado. Porque, assim, as pessoas só pensam na questão romantizada. A questão romantizada é o melhor dos mundos. Como o mundo seria, como eu gostaria que o mundo fosse. Só que de como eu gostaria que o mundo fosse, como o mundo é, tem um abismo de diferença, de distância. Então, no mundo idealizado, romantizado, eu senti uma mãe que chega, eu quero entregar meu filho para a adoção, eu confio muito nela aqui, então vou entregar para você, mas vamos ficar em acordo, sempre vamos ficar em paz, eu vou ver quando quiser, você vai deixar eu ver, nós vamos amar essa criança juntas e tal, eu não vou interferir na educação, você não vai se importar se eu chegar, etc. e tal, isso é no mundo romantizado. No mundo dos fatos, funciona assim, olha, eu quero ajudar essa família, e eu não estou aqui, gente, fazendo o juízo de valor, o que eu estou relatando agora aqui são fatos de processos concretos que eu tenho, o juízo de valor virá depois. Fatos concretos, dezenas de processos que eu tenho lá. Eu quero ajudar essa família, que é uma família vulnerável, como disse aqui a doutora Alinha. Quero ajudar essa família. A ajuda, eu nunca vejo nesse processo, a ajuda de ajudar a manter a mãe com a criança. A ajuda é pegar a criança. Aí pega a criança. E qual é o acordo inicial? É aquele mundo romantizado que eu falei para vocês. Não, você entrega para mim, quando você quiser, você vai vir, não vai ter problema nenhum, e tal, vamos armar juntas, etc. e tal. Muito bem. Isso no começo funciona, mas em um determinado momento, existe uma expressão que eu uso, que é a seguinte, eu uso que é a seguinte, vira-se a chave, a mãe vira a chave. Aquela mãe, depois de um ano e meio, dois anos, ela está lá com um companheiro que fala, o que é isso? Sua filha está lá? Não, vou te ajudar, vamos nós aqui, quando você vai ver. E ela vira e fala, eu quero minha filha de volta. Isso é o mundo dos fatos. Ou então, aquela criança tem a visitação para aquela família biológica, e ela volta da visitação cantando aquela música lá que a outra não gosta, com um palavreado que a outra não concorda, vem com uma roupa que ela não gostou que vê, e ela fala, não, você não pode mais visitar. E aí a outra fala, não, espera aí, não foi isso combinado, então eu quero minha filha de volta. E começa um inferno astral. E eu digo, é sofrimento para todo mundo, tá, gente? Eu assisto isso lá. Quem está sofrendo ali? A mãe biológica está sofrendo, os pais que pretendem ser adotantes estão sofrendo, a criança sofre no meio desse tiroteio. Então, por causa... E aí eu trago uma experiência concreta. Quem quiser conferir o que eu estou falando, no site da Emerge, nós temos lá o nosso fórum de direitos da criança e adolescente que eu tenho a honra de presidir. E nós fizemos um evento sobre acolhimento familiar e veio uma... E veio não. Participou uma psicóloga que é brasileira, mas que ela trabalha, é servidora do Tribunal de Justiça de Paris, lá na França. E ela falou sobre o acolhimento familiar lá, disse que o nosso sistema aqui é muito melhor, porque a adoção lá é muito difícil. Por quê? Porque eles não colocam para adoção. Eles colocam em acolhimento familiar, mas com o acesso desses pais biológicos diretamente, não como aqui, aqui os pais têm acesso ao núcleo do acolhimento familiar. E lá não, lá eles têm acesso diretamente ao local onde está a criança, o adolescente, a família. disse que aquilo é inferno, que ficam aqueles pais ali infernizando a vida daqueles acolhedores familiares, não ocorre a adoção, eles perturbam o acolhimento familiar e a criança vai ficando nessa situação, nessa situação. Isso, repito, eu estou só relatando fatos. Isso foi dito pela psicóloga que trabalha lá e conhece o sistema. Então, nós precisamos da entrega legal. Como é essa entrega legal? Como está dizendo lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa mãe manifesta esse direito de entregar. E como é que funciona isso no mundo dos fatos também, gente? Vamos lá, vamos trabalhar com realidade. Nós temos muitas pessoas que não querem esperar, como foi citado ali, só habilitado, passou por um processo de habilitação, aguardou o momento do seu chamado, tem muita gente que não quer esperar, não. Essas pessoas querem acesso imediato à criança e adolescente. E, às vezes, infelizmente, até alguns habilitados, caso concreto, a minha vara da infância, habilitado tentando comprar a criança por 10 mil reais. Então, essas pessoas, elas vão e sabem que uma mãe quer entregar para adoção. E quem também não acredita nisso, busque na RJTV uma matéria que foi feita com a mãe na minha área, lá da minha vara da infância e juventude, que manifestou para a assistente social do hospital, Pedro II, que ela queria fazer a entrega para adoção. Dali a pouco, tinha pessoas olhando para ela e reprimindo, que absurdo, uma mãe querendo entregar, uma filha. dali a pouco, tinha uma habilitada para adoção ao lado da cama dela, falando, não entrega para a vara da infância, não, que eles vão entregar para qualquer maluco. Entrega para mim, porque eu vou tratar bem, etc. Ela sofreu uma pressão violentíssima para não entregar. Então, o devido processo legal é esse. A mãe manifesta-se esse interesse de entregar para adoção, ela vai ser atendida pela equipe técnica do juízo, para quê? Não para convencer a entregar ou não entregar, para, como disse a doutora Lina, extrair-se aquela uma decisão madura. É uma questão de vulnerabilidade social, mas a senhora sabe que existem programas de apoio, a senhora sabe que até, por exemplo, essa criança pode ficar acolhida ali um tempinho enquanto a senhora está se reestruturando ou ficar no acolhimento familiar, enfim. Mas ela pode dizer depois de tudo isso, como eu vejo em vários casos, não, eu realmente quero fazer a entrega. E aí também, por que não deve ser essa mãe a entregar, a escolher? Gente, porque na maioria dos casos, a esmagadora, a maioria das audiências que eu faço de entrega para adoção, essas mães optam pelo sigilo. O Estatuto da Criança e Adolescente permite o sigilo. Ela fala só, eu quero entregar para adoção, mas diferente como era antes da última alteração grande que teve no ECA, eu não quero que procurem ninguém na minha família, não. Eu quero o sigilo. Se ela quer o sigilo, alguma razão tem. Então, ela não quer saber disso. Agora, por uma questão humanitária, esse é um cuidado que os juízes têm que ter, a meu ver, e isso vem se propagando pelo Brasil, a gente perguntou em casa, a senhora gostaria que eu registrasse na ata alguma mensagem para o seu filho, porque ele tem direito ao conhecimento da origem. Em algum momento, ele vai querer ver os processos dele, ele vai querer ler, e ele vai chegar a essa ata dessa audiência. E ele pode querer ver lá, e a senhora dizia, olha, eu entreguei, por que isso, aquilo, aquilo outro, etc. E aí, o que acontece, gente? Mais uma vez, mundo dos fatos. É uma coisa que a gente imagina que toda mãe gostaria de fazer. A maioria diz que não quer fazer. Então, não estou crucificando ninguém, eu estou relatando os fatos como eles são no dia a dia, para a gente não romantizar a questão. Bom, também o ECA prevê a possibilidade de existência, ela manifesta, ela é atendida antes do parto, ela é atendida, ela é nossa equipe técnica, depois do parto também, por que, gente? Porque pode mudar, e várias vezes muda. Depois do parto, ela fala, não, eu quero ficar com o meu filho. Ou então, ela pode dizer, não quero nem que traga para amamentar, isso tem que ser respeitado. É o que foi falado pelo doutor, sabe, a rede inteira tem que saber isso. Não pode, como aconteceu, a enfermeira chegar e levar, não, é seu filho, amamenta aí, quando ela disse que não queria nem ter esse contato. Esse direito dela tem que ser respeitado. Na justiça, não há julgamento moral, a gente não vai fazer o julgamento moral da entrega, a gente tem que respeitar esse que é um direito dessa mãe. Passados esses dez dias, aí no décimo primeiro dia, a gente já faz essa colocação em família substituta de forma absolutamente segura, destituído o poder familiar, passou aquele prazo de arrependimento, não vai ter nenhum daqueles problemas que essas entregas todas irregulares, ah, mas foi Deus que mandou que eu soubesse que o filho da concunhada, da prima, da minha sobrinha, tem uma empregada, tem uma filha que disse que ia entregar um bebê para a adoção e essa criança veio para a minha mão. Não, Deus entregou a criança na sua mão para você entregar para a vara da infância e juventude. Foi para isso que ele entregou essa criança na sua mão, para seguir o devido processo legal. E, só para encerrar, que o meu tempo aqui já está esgotado, essa entrega legal para a adoção, ela é uma ferramenta poderosa para evitar o aborto. Não quero entrar aqui na discussão se tem que legalizar a bolsa, não tem que, nada disso. Eu só estou dizendo assim, de fato, fato, tem muitas mães que, antes de serem esclarecidas quanto à possibilidade de uma entrega legal para a adoção, acham que seria até crime elas dizerem na frente de um promotor ou de um juiz, eu quero entregar meu filho para a adoção. Muitas mães, elas acham, se elas chegarem na frente de um juiz, falam, querem entregar meu filho, está presa, que é um absurdo esse, só querem entregar o filho para a adoção. Então, tem muitas mães que não querem ficar com aquela criança e que acham que manifestar esse desejo é algo ilegal, então, elas têm que ficar na ilegalidade, na ilegalidade, elas vão fazer o quê? Elas vão fazer o aborto. Então, também, também a entrega legal para a adoção, ela é um instrumento para aquela mãe que estava com essa ideia, mas, de repente, ela é esclarecida. Não, isso é um direito meu, eu posso realizar, eu posso exercer esse direito, eu não vou ter o julgamento moral na justiça, eles só vão querer saber se a minha decisão é madura, então, eu posso levar essa gravidez até o final sem ter um processo, passar por um procedimento tão invasivo, que é um aborto, e, às vezes, em um estágio já avançado de gravidez, e eu posso nem ter contato com essa criança, nem trazer para eu amamentar. Isso pode acontecer. Então, o que nós precisamos? De esclarecimento do que é a entrega legal para a adoção e da divulgação desse direito dessas mães, estou falando de mães, pais também, mas, até hoje, só tive dois casos em que vieram a mãe e o pai. Em regra, vem só a mãe, que não declara quem é o pai e pede o sigilo. Então, nesses anos todos, 11 anos, só vieram dois pais junto com as mães para fazer essa entrega. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Obrigada, doutor Sávio. Esses esclarecimentos são importantíssimos e a divulgação, disseminação dessas informações. Por isso que todos nós estamos aqui, acabou de chegar aqui, pode... O doutor Felipe Fernandes se sente aí, mas já se sinta na minha existência, daqui a pouquinho o senhor também terá a fala. Seja muito bem-vindo. e a divulgação, a disseminação da informação, o conhecimento é tudo. Eu queria registrar aqui algumas presenças. O Jonathan, que é vereador, que está aqui conosco, vereador de Niterói. Obrigada, vereador, por estar conosco aqui também. A Lília Nunes, que é assessora do gabinete do deputado Márcio Galberto, que também, ele não pôde estar, mas a sua assessoria está presente. se tiver mais algum assessor de algum mandato presente, também pode fazer o registro. A Vanessa Santos, que é do SMS de Queimados, os municípios da Baixada aqui presentes, Maria de Lene Gomes da Silva, do Grupo de Adoção, Ana Gonzaga. Os grupos de apoio à adoção até já parabenizei, já citei aqui a presença de todos, sempre acompanhando, muito atento. E parabenizar aí o trabalho excelente que os grupos de apoio à adoção vêm fazendo antes da adoção, durante a adoção e pós-adoção. O apoio a essas famílias são maravilhosos. Eu acho que é Ivo, Wilson Raimundo, Casa Lá, Isael Duarte, aqui não tem o município. A Peribé? A Peribé. A Peribé. Obrigada pela presença de vocês. Tatiane Tavares, que é da Prefeitura de Paracambia, assistente social, abaixada em peso. Fico muito feliz porque a gente tem visto aí o interesse. Olha, Teresópolis, Friburgo, acabando de chegar presente. Está vendo como eu sei de onde é? São da Secretaria de Assistência Social de Friburgo. E Três Rios também, já me informaram aqui, que também o pessoal lá de Três Rios fazendo aí um esforço de estar presente e se interessando de se informar. Porque, como eu não quero falar muito aqui, mas é importante os técnicos de todas as áreas da educação, da área da assistência social, que é quem cuida mais diretamente dessa temática, e da área da saúde, como foi o fato que o doutor Sérgio trouxe, da enfermeira querer obrigar que a mãe amamente. E quem é mãe, quem foi mãe, que a amamentou, sabe que é um dos elos mais... Um dos vínculos mais profícuos de uma mãe é o momento da amamentação. De repente, ela não quer, é um direito dela, de criar esse vínculo que vai impossibilitar a ela dessa entrega. De repente, quando colocar no peito, vai desistir. Ou não. Então, é um direito que tem que ser garantido. Rosemary Nascimento, conselheira tutelar de bom sucesso. Viviane, serviço família acolhedora de Nova Iguaçu, Baixada presente, Uru Nova Iguaçu. E Marisa da Costa, que é da GAAD, de Campos. Citei todos os presentes. Agora, passar a palavra para a doutora Bárbara Toledo. Ah, dentro dessa fala. Por favor, o microfone aqui é importante. eu acho que na intercalação dos debates ficam mais ricos, senão a pessoa perde ali o time. Por favor. Ah, pois não. Seu nome e... Eu sou Eliana Baia, sou psicóloga da Vara de Infância de Teresópolis. É só um comentário às falas da doutora promotora e do doutor Sérgio, que a senhora mencionou a vulnerabilidade social como pano de fundo das entregas, na mostragem que a senhora acompanhou dentro do Ministério Público. E eu vou dizer para a senhora que a vulnerabilidade social é o pano de fundo da vara de infância em geral, não só dos processos de entrega. A vara de infância é uma vara que administra vulnerabilidades sociais que não foram atendidas, que não conseguiram ser atendidas pela rede de proteção em geral. Então, tudo que não consegue ser atendido pela saúde, pela educação, pela habitação, pelo emprego, acaba desembocando na vara de infância e um dos processos que a gente faz justamente são os processos tentando fazer com que o Estado cumpra seu dever com relação às famílias. Então, o que eu quero dizer para a senhora é assim, na verdade, a gente hoje está em um evento para falar de entrega legal. A entrega legal ainda é um número muito pequeno de processos. A gente não está incentivando que todas as mães pobres façam ou deixem de fazer entrega legal. O que a gente vê na realidade do atendimento é que, embora o pano de fundo seja comum, há milhares de famílias, são muito poucas as que fazem entrega legal. A gente tem a vulnerabilidade social nos processos de acolhimento institucional, de acolhimento familiar, de violência contra a criança. Isso está presente em tudo. O que a gente quer é que, nas situações em que existe a entrega legal, que ela possa ser feita com respeito à decisão da mãe, que não seja uma situação nem de forçação de barra para que ela fique, nem uma situação em que ela não seja respeitada e faça uma entrega ilegal, ou que ela abandone a criança em via pública, que é o que a gente ainda vê em um número expressivo de casos. O que a gente quer é que essa mãe possa ser acompanhada e faça uma entrega protetiva para ela e para a criança. Obrigada. Doutora Bárbara Toledo. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aqui. Cumprimento todos os meus amigos militantes da causa da criança, na pessoa da deputada Tia Ju, que está honrando essa instalação da frente parlamentar, já dando continuidade aos trabalhos e trazendo esse tema tão importante. Por que esse tema é importante? E nós estamos aqui com um auditório repleto de pessoas dos mais diversos segmentos, não é só do âmbito jurídico, mas da saúde, da assistência social, equipes técnicas do judiciário, das universidades. Olha que coisa importante, justamente para a gente dar visibilidade a esse tema, que é a entrega legal, que foi regulamentado, se tornou um dispositivo legal em 2017. Porque antes a gente nem podia falar disso, parecia que era um incentivo para a pessoa, para tirar o filho do pobre para dar para o rico. e hoje, em janeiro, hoje, eu digo esse ano, o CNJ regulamenta com detalhes essa entrega. Quer dizer, não sou boa de matemática, não, daí uns seis anos, depois, quase seis anos, cinco anos, seis anos. E nós estamos aqui, eu acho que é o primeiro Estado que faz uma audiência pública nesse sentido, chamando todos esses segmentos, os municípios, para a gente falar sobre isso. Porque esta medida é fantástica, porque ela congrega todo, vários direitos. Primeiro, o direito à vida, que o nosso ordenamento jurídico garante o direito à vida. Protege o direito da mulher, coloca a mulher também numa condição de fazer a sua escolha livre e responsável pelo exercício da maternidade. Porque nem sempre ela se preparou para isso, com antecedência, preventivamente. Mas, ela pode deliberadamente dizer, não estou em condições de exercer essa maternidade. E o direito de toda criança viver em família, que também é uma garantia do nosso ordenamento jurídico, fala-se na família de origem, porque é a ordem natural das coisas. A criança sai daqui, fica aqui, nessa família que a concebeu. Mas ela tem que estar acima de tudo em uma família. Porque é a família que vai ser a responsável por fazer valer todos os demais direitos da criança. Ela ser vacinada, ter assistência médica, ainda que seja na rede pública, sem pagar plano de saúde, ir para a escola pública. E eu quero dizer que essa entrega legal vale para todo mundo. Não vale só para a classe baixa, as pessoas vulneráveis. Nós tivemos recentemente, gente, quem se esqueceu do episódio da atriz que não abortou, que não foi... Ela podia pagar um aborto em uma clínica de, sei lá, deve existir de melhores condições. Ela não. Ela optou por garantir o direito à vida. Ela optou por usar o que a lei garante, que é entrega legal sigilosa. E ela não foi respeitada. Saiu em todas as redes. sociais. Ela foi achincalhada pelos seus próprios colegas. E por essa mentalidade que ronda a todos nós. Olha que absurdo. Não ficou com o próprio filho quando ela teve uma atitude responsável e que a gente pode até dizer uma atitude de amor. Então, nós estamos aqui. Eu agradeço muito, Tia Ju, a senhora ter acolhido dessa demanda dos grupos de apoio e adoção, que isso foi colocado no dia da instalação dessa frente. Porque nós precisamos, juntos, todos juntos, trabalharmos para que todos saibam que existe esse direito, a mulher tem esse direito de fazer a entrega, de ser assistida enquanto enquanto gestante, esclarecida, acompanhada, sem ser pressionada, culpabilizada por ter manifestado o seu desejo, que só vai se consumar na hora do nascimento da criança. Ninguém precisa, quem está na área de saúde, lá fazendo pré-natal, não precisa, ou chega uma mulher grávida, ninguém vai recomendar o aborto. E ainda é crime. Mas você pode recomendar uma medida legal, que é a entrega. A entrega legal é a garantia do direito à vida, e a vida em abundância, porque essa criança vai ter uma família. Uma família que vai garantir esses direitos tão necessários para ela se tornar uma verdadeira cidadã. E uma família disposta, avaliada pelo judiciário, se está apta ou não a adotar. Por isso que a entrega é voluntária e será legal se for nos trâmites de que dispõe o Estatuto da Criança e a Resolução 485. que já foram muito bem apresentados aqui. Mas nós precisamos saber isso, nós temos que mudar a nossa postura. A nossa postura de não acolher essa pessoa, de culpabilizá-la ou falar nossa, como pode, tão desnaturada. Não, vê nela um ato de responsabilidade. um ato de amor e ela vai estar garantindo essa família a um espaço de tempo mais curto onde a justiça será feita porque justiça boa é aquela que acontece na hora. E isso nem sempre é possível porque uma criança que é abandonada ou que é retirada da família é colocada em acolhimento institucional. olha o tempo para avaliar se ela tem condição de ser reintegrada ou não. Olha o tempo para a destituição do poder familiar. Enquanto isso, nós esquecemos que ela está sendo violada no direito dela de viver em família, de estar em uma família que pode acolhê-la para depois de um pesadelo, uma noite de pesadelo. Nós esquecemos isso, por melhores que os abrigos sejam. E nós temos abrigos excelentes, responsáveis, mas não é a mesma coisa que família. Família acolhedora é bacana, é muito bacana, minimiza, mas nós sabemos que nem esse programa não está operando em todos os municípios. a dificuldade de colocar esse programa para funcionar. E é uma família acolhedora, temporária. Nós precisamos de uma família definitiva, uma família capaz de riscar do seu vocabulário a palavra desistir, porque pai e mãe de verdade não desistem de filho. Ele aprende, ele se flexibiliza, ele leva Jesus Paulada todo dia para, vai ajustando sua forma de pensar, sua forma de agir, vai tendo embates com o filho, mas ele não desiste. E é isso que muitas famílias adotivas se propõem, a serem essas famílias que não desistem. E nós trabalhamos, nós grupos de apoio à adoção trabalhamos para isso, para que a adoção seja legal, segura, pessoa preparada e se fizer pela forma legal é o meio mais seguro e uma adoção para sempre, porque não tem essa palavra de existência no vocabulário desses pais. A gente trabalha muito para isso, não é fácil, mas nós precisamos agir juntos, dar visibilidade a essa medida, apresentá-la como uma medida legal, uma medida que congrega todos os direitos, o direito à vida, o direito da mulher e o direito da criança de viver em família. Muito obrigada. Obrigada, doutora Bárbara. Leva o microfone ali, tem uma pessoa querendo falar enquanto chega o microfone para a gente ganhar tempo. É importantíssimo, bem lembrado o caso da atriz e como a gente está aí no CPI também participando como vice-presidente dos crimes cibernéticos, também foi uma violação da mulher, dos direitos da mulher, da criança e também crime cibernético. E esse é um fato que eu vou trazer para a CPI cuidar com muito afinco. Por gentileza, querido, bom dia a todos e a todas. Seu nome? Ah, desculpa. Meu nome é Silvia Benita, eu sou conselheira tutelar de Coelho Neto e eu vim só acrescentar uma fala do doutor Sérgio de todos os senhores e senhoras. O doutor Sérgio trouxe uma realidade muito grande que acontece na nossa vivência do dia a dia no Conselho Tutelar e esse programa é muitíssimo importante, principalmente na adoção, porque é muito doloroso quando recebemos crianças e adolescentes no Conselho que muitas das vezes o pai e a mãe que adotou não querem mais. E isso acontece. A adoção, nós entendemos que é irrevogável porque é doloroso para a criança. Quando aquela criança está no seio da família, é um direito que ela tem de estar em família, é um direito que ela tem de ser acolhida a laços afetivos envolvendo essa adoção, porque existe o processo. A criança não vai para a adoção de um dia para o outro, existe todo um trâmite, um processo. E o ser humano é muito complicado, porque eu digo isso porque já tive atendimentos lá no equipamento de um adolescente que foi adotada e a mãe adotiva faleceu, esse pai entrou em um outro relacionamento que não quis mais, adolescente, não quero mais você, vai embora. E hoje essa adolescente está em um abrigo com a vida dela destruída, porque na cabeça dela, o pai dela, ele é adotivo, mas é o pai, ele é o pai, registrou, está no registro de nascimento, só que ele voltou atrás de uma decisão. Então, a adoção é algo muito, muito pensado, porque, sim, envolve a mulher, mas também envolve a criança e o adolescente, porque dói quando a família diz assim, eu não quero mais aquele adolescente e toma, não quero mais, dói, é doloroso, e isso acontece, sim, tudo o que o doutor Sérgio passou é a nossa realidade, sim, são fatos que acontecem continuamente no Conselho Tutelar, chegam casos assim, a gente encaminha para a vara, é muito doloroso quando o pai, a mãe, o adotivo, diz assim, eu não quero mais esse adolescente, eu não quero mais essa criança, dói, e dói muito, muito, é essa só a contribuição que eu queria dar para vocês, muito obrigada. Obrigada, querida. A gente sabe que o ser humano em dado momento sempre dá um defeito, nós não deixamos de ser uma máquina humana. Eu queria que vossa excelência, doutor Filipe, que já levantou a mão, já se dirigisse para aquele púlpito, porque faz parte da minha existência e a próxima fala será do senhor. Só registrar aqui, Yasmin Moraes, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social de Itaguaí, Luciano Lúcio, da Secretaria de Educação de Itanguá, muito obrigada. E Felipe Fernandes, que já está ali, registraram ele. Mas, só para não me esquecer na fala da Bárbara, porque se a gente não... e fica muita anotação na fala da Bárbara Toledo, dizer o seguinte, que a frente está aberta, Bárbara, também para os municípios que aqui estão. Se quiser levar a temática para o seu município, nós fazemos reuniões descentralizadas. descentralizadas. Então, a gente vai até o município, a gente organiza junto com a equipe, e a gente vai até o município realizar também um debate como esse no município, onde você solicitar, a gente organiza a data e nós vamos até lá. O nosso nome é trabalho e o nosso apelido é Hora Extra. Então, e a equipe que está aqui, todo mundo, eu, pelo que acompanho, todo mundo tem o mesmo nome e o mesmo apelido. Então, a gente tem as equipes, o Ministério Público naquele município, tem as varas do município, tem a Secretaria de Assistência do município, tem a Secretaria de Educação. Vamos levar o debate também descentralizado para todo o Estado do Rio de Janeiro. estou à disposição, presente e disposta. Então, depois, quem quiser, pode escrever, falar, deixar o contato de vocês já está aqui, mas pode registrar, eu gostaria, a gente verifica a data, organiza e vamos pé na estrada falar de entrega legal sim. E digo mais, tem também nos municípios os grupos de apoio à adoção, junto com a Tia Ju, sempre. Então, a gente vai levar esse debate, Felipe, para todos os municípios. Não nos cansaremos. Outro dia, uma pessoa me perguntou em cima do que o doutor Sávio falou, a Aninha falou, tia, fale pouco. Eu estou falando pouco hoje, não estou, Aninha? Bastante pouco. Mas a gente não pode deixar de fazer ali a pontuação. Por que a senhora insiste tanto nessa temática de criança e adolescente? Primeiro que isso não dá voto. A pessoa falou para mim, isso não dá voto, tia. Criança não vota, a família não... E levantar a causa, quando a gente fala de caminhada de adoção, vai ter adoção, caminhada de adoção, 90% das pessoas falam, vai ter bichinho para adotar? Eu falo, tem uns bichinhos lindos chamados criança e adolescente. Você quer adotar um? Porque as pessoas logo associam, infelizmente. Falou, tia, tem a política da mulher? Eu falei, já faço. Tem a dos bichinhos, também adota animalzinho, tem dois em casa, que eu não compro animal. e também tem a criança e adolescente. Vai depender da nossa insistência em levar o tema, em debater, em discutir, em disposição, se a gente não calar. Olha a exemplo disso, a caminhada da adoção. Tamanha a proporção que ela está tomando a cada ano, porque a gente está ali na perseverança da insistência. Então, fica aí essa proposta de desdobramento bárbaro da reunião da frente parlamentar, que é ir aos municípios também mobilizar e fazer esse debate também em loco nos municípios. Doutor Felipe Fernandes, lembrando que, no final, a homenageada de hoje vai falar por último, porque a gente aproveita e faz homenagem a ela. A doutor Felipe Fernandes e todos vocês aqui estão abertos, franqueados a fala. É só levantar a mão que o microfone vai ter vocês. A participação. Então, logo após a fala do doutor Felipe, já tem uma pessoa escrita ali, o microfone vai até ela. Doutor Felipe. Bom dia, Tia Ju, bom dia a todos. Primeiro, me apresentar, sou o Felipe Fernandes, hoje represento a AMAR, que é a Associação do Movimento de Adoção do Estado do Rio de Janeiro, e o MNA, o Movimento Nacional da Adoção, além de ser advogado voluntário do Quintal de Ana, que muito me orgulha, essa função, que me fez ocupar, eventualmente, outros cargos políticos que são necessários para a gente dar andamento às pautas relativas à criança e adolescente, especialmente à adoção. Doutora Aline, doutor Sérgio, tia Ju, doutor Sávio, doutora Bárbara, minha querida presidente, minha querida manhinha, e hoje homenageada, com muita justiça, Silvana do Monte Moreira, minha querida. Eu gostaria de falar, a partir da fala da conselheira tutelar, qual é o seu nome? Desculpa. Silvia, achei muito importante a sua fala. Acho que a gente tem que salientar, inicialmente, sobre essa questão da devolução, que é uma questão que está muito hoje chamando a atenção. Eu percebo, pela militância, pela barriga no balcão das várias de infância e juventude, uma premência entre juízes, promotores e assistentes sociais, psicólogos, equipes técnicas, e também pela rede. Parabéns, inclusive, por essa lotação aqui e por tantas pessoas da rede de saúde, da rede de proteção à criança e adolescente, além, obviamente, de todos os grupos de apoio à adoção que eu vejo aqui, Ana Gonzaga, o Cláudio Diniz, o próprio Quintal de Ana, enfim, tem mais grupos aqui. o grupo de campos, o grupo da nossa querida Marisa, enfim, tem mais Terezópolis, a Coeliana, o Dedo de Deus, muito bom vê-los todos, revê-los, estamos aqui mais uma vez, meus amigos também, meus Lindomar, enfim, tem muito mais gente, eu peço desculpa também porque eu tenho problema na vista, então não estou vendo todo mundo. Daqui a pouco eu faço a operação e eu vou vê-los novamente. Enquanto isso, peço desculpa, inclusive, pelo atraso, minha filhinha estava internada com uma questão urinária, de infecção urinária, a gente passou lá uma semana, hoje ela teve alta, eu tive que dar uma passadinha antes no hospital para buscá-la dar alta. Não basta ser pai, tem que participar. Muito, isso, isso. Como eu gosto de dizer o Sávio e eu sempre repito, eu sou pai pela biologia, mas eu adoto as minhas filhas todos os dias e por isso elas são minhas filhas, não pela minha questão genética. Então, a respeito do que a Silvia falou, eu acho muito importante a gente fazer uma menção aqui, claro, paralisando essa frente, a pauta de hoje da entrega legal, da entrega legal humanizada, que já deveria ser pautada dessa forma, é uma entrega legal, tem que ser humanizada, no caso da atriz, que eu não gosto nem de repetir o nome para não ficar estigmatizando ela. Então, eu entendo, inclusive, como a Bárbara falou, a regulamentação, a resolução que, aliás, o provimento que faz, o 485 do CNJ, me parece muito adequado com relação ao 19A do ECA, que fez previsões em relação à entrega, mas que no 485 do CNJ parece que ele encaixou no caso concreto da atriz. Então, foi muito... Eventualmente, o CNJ é um pouco ativista nas suas resoluções, provimentos, enfim, mas, dessa vez, o CNJ acertou em cheio o provimento 485, ele é primoroso para indicar essa questão do recebimento dessa genitora, dessa mãe, que não vai poder ou não vai querer, enfim, não importa, ela é sigilo, então ela vai dizer que não quer continuar com aquela maternidade, vai entregar a criança de forma responsável, como disse a Bárbara aqui, que não deixa de ser um ato de afeto, de carinho, de amor, fazer essa entrega responsável para alguém que está preparado, que passou pelo crivo do judiciário, foi habilitado, portanto, está ali aguardando há mais tempo, e também é naquela localidade para receber aquela criança, que certamente crianças recém-nascidas sairão para o primeiro, segundo, terceiro, no máximo, do cadastro daquela localidade. A respeito da fala da Silvia, voltando ao ponto, acho muito importante a gente pensar juntos, doutor Sérgio, na questão da devolução, que hoje vem, como eu disse, vem preocupando os atores do sistema de justiça e da rede de proteção da criança, relativamente à devolução dos adotantes, os adotantes que não conseguem manter uma adoção. Nós temos previsão legal no Estatuto da Criança e Adolescente da exclusão, que é uma consequência da desistência da adoção após a guarda provisória deferida. E defendemos essa punição para todos os que, eventualmente, desistam de uma adoção em curso. Nesse caso, eu prefiro até chamar de devolução do que desistência. Processualmente, é uma desistência daquela ação, entretanto, é uma devolução para a criança que é revitimizada, mais uma vez. Por quê? A gente tem que fazer uma separação, enquanto o adotante que é preparado acaba devolvendo, no final, é ínfima a quantidade de adotantes que cometem esse ato, que desistem da adoção, com relação às famílias biológicas, que não têm condição ou não podem, como o Sávio também me ensinou em muitas aulas e muitas palestras que eu assisti, 99% das pessoas pobres do Brasil cuidam com a maior dignidade, com o maior amor, com o maior carinho de todos os seus filhos. Então, a gente está falando aqui, na verdade, em 1% das pessoas que não querem paternar ou maternar e, eventualmente, não têm coragem de tomar a atitude que a menina teve, a atriz teve, de fazer uma entrega legal. Por serem estigmatizadas, e são, no abandono de suas crianças. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar quantas vezes essa criança voltou para a sua família de origem porque o sistema de justiça e o ECA ainda têm tendências biologistas e adotofóbicas? E aí, saiba você que inventou essa palavra, não quero dizer que fui eu, que foi você. Maria Berenice, sem dúvida, já patenteou, mas eu sei que foi você, a questão da adotofóbica, biologista mais antiga. Então, nesse sentido, o que eu quero dizer é o seguinte, a insistência na manutenção da criança e do adolescente na sua família de origem revitimiza em enésima potência a criança que é, obviamente, que a gente, no caso concreto do adotante que devolve, entende que deva ser excluído do sistema de adoção, do SNA, Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, e receberam uma punição, pagaram uma indenização para a restauração daquela criança em termos psicológicos, enfim, não é uma relação de parentesco, não será ali menos, mas é uma relação de indenização. Então, somos a favor, grupos de apoio à adoção são a favor disso. Entretanto, é importante a gente fazer uma diferença entre uma coisa e outra, que é, quantas vezes essa criança foi devolvida pela própria família biológica? Então, a própria família biológica, a própria família de origem, a família extensa, foi para o tio, foi para a avó, foi para o outro tio e não volta. Sabe como volta? Volta com um cigarro apagado nas suas costas, volta com uma violência, volta com uma violência sexual, eventualmente. Então, a gente que entende que família substituta, que está no ECA, mas que é família adotiva, deva ter preferência em relação a parentes que não têm vinculação de afetividade, de afinidade, como nos ensina o Estatuto da Criança e Adolescentes, está lá no artigo 50, parágrafo 13, inciso 1, 2 e 3, todos os casos de exceção à habilitação são casos de afetividade e afinidade. Então, portanto, nesse sentido, o que a gente tem que entender é diminuir essa tentativa inócua e perigosa de reintegração, que, na minha visão, é uma revitimização da criança, que o ECA ainda prega e que nós talvez consigamos mudar em algum momento com nossos representantes na Câmara Federal, mas pensar nessa questão, para que a gente evite que a criança chegue, porque a criança, quando ela chega nesse ponto e eventualmente vai ser devolvida, muitas vezes são casos de busca ativa. Busca ativa, a gente está falando de crianças mais velhas, crianças com doenças, grandes grupos de irmãos, situações de maior dificuldade de inserção dessa criança em uma família adotiva. Se ela fosse destituída há cinco anos atrás, a nossa média nacional é de sete anos e meio, segundo o Instituto Brasileiro de Geometria, mesmo que no Rio seja menos, porque nós temos equipamentos e um sistema de justiça mais adequado, ainda é muito tempo. E, por ser muito tempo, faz com que a criança vire adolescente. E, quando ela vira adolescente, ela tem mais dificuldade de ser inserida. e também há mais risco de devolução, não só da família biológica, desculpa, da adotiva, mas também seria pela família biológica. Então, temos que pensar dos dois lados. Pensar que a responsabilização exclusiva do adotante, antes houve uma revitimização de várias ocasiões para essa criança. Então, eu queria fazer essa ponderação, parabenizar a Tia Ju pela iniciativa, pela frente parlamentar, agradecer a presença de todos aqui, agradecer também a atenção do Ministério Público, da magistratura, da sociedade civil, da nossa querida Silvana, que representa também a OAB e o IBDFAM. inclusive a Tia Ju pode contar com a OAB para essa expansão. Nós estamos, eu estou na vice-presidência da Tia Ju, da Silvana, na comissão... Não tenho essa pretensão, não tenho essa pretensão eleitoral, não, mas, eventualmente, posso ser um assessor parlamentar, vai saber. Deixo o meu currículo no final da nossa conversa, mando já pelo e-mail, a Ana está aqui, ela já pega, mas estamos na vice-presidência da Silvana, na comissão de direito da criança e adolescente da OAB seccional do Rio de Janeiro e estamos num trabalho de interiorização das CDCA, porque não são todas as CDCA, que são as comissões de direito da criança e adolescente da OAB, que estão implantadas em todas as subseções. Então, vamos fazer esse trabalho juntos. Vai ao interior, vamos juntos, vamos abrir uma CDCA, porque a OAB, a sociedade civil presente, há maior fiscalização também. Ajuda. nesse compor da rede. Enfim, agradeço a atenção de todos, agradeço a mesa, parabenizo o Tia Ju e parabenizo muito a minha querida manhinha Silvana. Obrigado. Obrigada, Filipe. Antes, primeiro tem aqui uma escrita que estava na frente e depois você, leva o microfone por gentileza. e depois o doutor Sérgio que foi citado. Como a gente usa aqui, o direito de resposta foi citado, eu fui citado. Por isso que, quando eu falo no plenário, eu evito falar o nome, porque aí eu cito o fato, não cito o indivíduo. Aí não tem direito de resposta. Eu sou Marisa D'Ângelo, Marisa da Costa Velho D'Ângelo, sou de Campos, de Roitacazes e do Grupo de Apoio à Adoção do Norte e Noroeste Fluminense. E eu não poderia ficar calada hoje, porque nós temos aqui representantes do Ministério Público, do Juizado, e eu acho, o Sávez já sinalizou sobre a disparidade de atuação de várias comarcas, de vários profissionais. Quem está aqui, todos são interessados e são bons profissionais, sabem como fazer o seu trabalho, mas nem todos aceitam. E a entrega legal, hoje chamada de entrega legal, nós trabalhamos com isso desde 1998 como um ato de amor, porque você doar seu filho para que outra família possa criá-lo não deixa de ser um ato de amor. E todos aqui mencionaram, o doutor Sávio, quando ele falou dessa disparidade, eu acho que nós temos o doutor Sérgio, que é juiz, tem acesso a vários outros juízes que não têm nem aquele programa de preparação dos pretendentes, só de habilitação, mas vocês sabem que hoje tem vários pretendentes que têm aquele curso online quando não é possível, e as comarcas têm que se inscrever para aceitar esse programa. E, às vezes, nem todas são aceitas, não aceitam esse programa. A gente, enquanto grupo de apoio, a gente trabalha muito, mas a gente se depara com a falta de parceria. Às vezes, tem juízes que pensam que os grupos de apoio à adoção estão competindo com eles, o que não é verdade. A gente é uma atividade complementar, e o nosso interesse dos grupos é sempre fortalecer as famílias e propiciar que tenham um bom relacionamento familiar. Quando a Silvia sinalizou sobre a devolução, para nós, isso não é devolução, quem adota está devolvendo, está abandonando um jovem, uma criança, adolescente, ele não está devolvendo, ele está abandonando. Isso aí tem que ser mesmo imposto, pensão, seja lá o que for, para a criança poder se recuperar. E eu tenho um casal de psicólogos lá no Recife que eles falam o seguinte, não existe pais, não existe criança impossível de ser adotada. Existem pais que não foram bem preparados para ser pais e mães. então é uma verdade isso. Aí a importância também do pessoal que trabalha nos juizados encaminhar essas famílias para os grupos de apoio à adoção que têm um trabalho continuado de fortalecimento dos relacionamentos e das famílias para que eles possam dar continuidade porque os problemas surgem. Então, às vezes, surge depois que você está mesmo quatro anos com o seu filho, três anos, quatro anos, e normalmente você se prepara para casar, mas ninguém se prepara para ser pai e mãe. E esse é um dos objetivos do grupo do apoio à adoção. E eu queria sinalizar também a nossa homenageada aqui, agradecer, porque sempre a gente procura parceria com muita gente. Já fomos na OAB de Campos várias vezes. E ela, não teríamos perna para fazer nada para o Dia Nacional de Adoção deste ano, e ela falou com a OAB de Campos, nós fomos procurados pela primeira vez e fizemos um trabalho em conjunto, e agora nós estamos na expectativa de outros tantos trabalhos. Quem sabe a gente consiga chegar em algum lugar. E Bárbara mencionou sobre uma atriz que foi violada em seu direito, porque foi aberta, que ela entregou uma criança. Eu queria dizer para vocês que a gente prepara muitas mães, porque o Conselho Tutelar, eu sou ex-conselheira, o Conselho Tutelar, todos os serviços da prefeitura e os hospitais nos procuram para preparar as mães que querem entregar seus filhos. E a gente trabalha junto aos CRAs, doutora Aline, para poder os profissionais aceitarem, que nem todos aceitam que a mulher tem direito de entregar seu filho. E, simplesmente, essas mulheres são criminalizadas, como a Bárbara falou. Mas nós recebemos lá em campos uma mulher que era rica, tinha cartão de saúde, ficou no melhor hospital, e nós acompanhamos ela desde o quarto mês, quinto mês de gravidez. Mandamos todos os documentos para o Ministério Público para poder, na hora que a criança fosse nascer, o Ministério Público já tivesse conhecimento do desejo dela, e ela pediu sigilo, e ela não queria dizer quem era o pai, é um direito dela também. Aí, simplesmente, ela foi ter um neném, teve uma complicaçãozinha, aí eu estranhei muito, só para vocês terem ideia, e eu só queria sinalizar, doutor Sérgio e doutora Aline, que essa criança ficou 36 horas no hospital, a mãe já tinha assinado todos os documentos, eu gostei de saber que o senhor pergunta para a mãe o que ela gostaria de dizer para o seu filho. A gente tem esse documento de doação, e a gente pergunta, aliás, isso é uma das coisas que muitas mães desistem, porque elas começam a chorar copiosamente quando elas têm que escrever o que ela queria dizer para o seu filho, e a gente dá todas as condições da prefeitura para poder ter o programa, e aí, simplesmente, às vezes, o Ministério Público, seja lá o que for, só entra em contato com a família que está disponível para adotar, depois que a mãe comparece no Ministério Público, porque nem sempre o cartório está no hospital. Então, a criança, ela começa a receber um monte de presentes, porque ela é uma criança abandonada no hospital, um hospital rico, chique, muitas mulheres invadindo o quarto dessa mãe que pediu sigilo para poder querer adotar a criança, a falta de um esclarecimento também em relação à premensa dessa criança ser logo inserida em uma família. É só isso que eu queria sinalizar, e muito obrigada. Obrigada. Passa o microfone. Eu queria fazer só um adendo à fala da Silvia, que é conselheira tutelar, que falou da questão da devolução dos pais por adoção. Bom, eu sou mãe por adoção há 20 anos, sou coordenadora de grupo há 15, e eu posso te dizer o seguinte, eu acho que realmente vocês têm esse trabalho de fazer esse acompanhamento, mas eu acho que esse acompanhamento de vocês deve começar bem antes, no momento que, pela primeira vez, aquele direito daquela criança é violado pela sua família biológica. Porque antes dela vir para o nosso lado, para a nossa ponta, ela começa a ser violada na sua família de origem. Então, é preciso que os conselhos tutelares façam um acompanhamento sério, um acompanhamento do retorno daquela criança por inúmeras vezes que a gente vem combatendo há muitos anos esses retornos que vão se estendendo além do demais, porque eu tenho certeza do seguinte, o trabalho nosso, dos grupos de apoio à adoção, é formar pais bem formados. É claro que existem um ou outro que, infelizmente, até talvez por a demora dessa criança ser colocada em uma família faz com que ela já chegue com tantos traumas advindos das falhas que ocorrem no sistema público para que essa criança seja recolocada em família, porque ela sai da mão da mãe do pai, vai para a mão do tio, vai para a mão da avó e ela continua sendo violada em torno dos seus direitos. Então, eu faço aqui um pedido a cada conselheiro tutelar aqui presente. Eu tenho grandes amigos conselheiros tutelados. Marisa está ali que faz um trabalho maravilhoso, fez um trabalho maravilhoso em campos, que vocês também tenham esse mesmo olhar cuidadoso que tenham com essas crianças que foram para a adoção com as suas crianças sendo violadas nas suas famílias de origem. Obrigada. Bom, pelo lugar, doutor Filipe, prazer em vê-lo, prazer em ouvi-lo novamente, sempre muito enriquecedor. E eu só quero dizer o seguinte, gente, desde que entrei nessa área da infância e juventude, a gente vê muito um clima de flaflu. Não é bom. Não é ponderado. Não é o ideal. Não ajuda na evolução da pauta. Porque os adotantes, não porque a família biológica, não, não, os adotantes. Aí, o que eu vejo? Eu vejo uma sala, de um lado, os adotantes, do outro lado, a família biológica e todo mundo se acusando. Gente, isso não ajuda na evolução da pauta. Primeira coisa. Segunda coisa. O fato de alguns operadores não saberem utilizar ou implementar devidamente o Instituto, não quer dizer que o Instituto seja ruim. Quer dizer que esses operadores é que têm que se adequar ao que é devido. Eu digo para os senhores que a minha impressão é que o Estatuto da Criança e do Adolescente não é biologista em absolutamente nada. Nada. E vou dizer por quê. Ousando discordar de quem eu estou discordando aqui, que é até uma intemperança da minha parte. Onde está escrito na Estatuto da Criança e do Adolescente assim? Olha só, se não puder ficar com os pais, tem que ser procurada a familistência e tem que se insistir na familistência ad eternum. Essa última parte está escrita lá? Não está escrita. Mas tem juiz que insiste até o final. Ele está errado. o juiz está errado. E o promotor que está sentado ali está fazendo o quê? Está tomando limonada e vendo a sessão da tarde? Está cochilando? Não está vendo? Está acontecendo isso? Está errado. Está errado também. Então, o ECA não diz isso. E os argumentos para não procurar uma família extensa? Mais uma vez, eu sempre trago realidade. Às vezes, eu penso em umas coisas em tese, mas sempre busco para ver se na realidade é aquilo. e eu trago para vocês realidade. A gente procura a família extensa. E a minha preocupação, qual é? Quem está na pauta já sabe como essas coisas funcionam. Mas tem gente que está chegando agora e, de repente, houve umas coisas que vai ter aquela impressão que o bebê entrou no abrigo, só sai quando tem 18 anos, fica lá eternamente, e que todos os que... Sempre que se procura um familiar, essa criança é devolvida quatro, cinco vezes por familiares. isso não é verdade. Mas aconteceu no caso tal, tal e tal, sim, isso acontece, mas não com esse volume. A gente tem cerca de 75% das crianças e adolescentes acolhidas que são reintegradas às famílias e a esmagadora maioria não volta. A esmagadora maioria não volta. Mas não se deve procurar um tio com quem essa criança não tinha relação. Caso concreto, minha vara da infância, tem um tio no Piauí, não estava sabendo a confusão que estava tendo com os pais e com as crianças. Tudo bem, as crianças estão acolhidas, não tem condição de ficar com esses pais, procura o tio no Piauí. E, assim que ele soube que as crianças poderiam, os irmãos poderiam ir para a adoção, os sobrinhos dele, o Côdice Pia, não, a minha família, não, de jeito nenhum, etc. Tá bom, basta isso para entregar as crianças para ele? Não, vamos lá, estudo social, estudo psicológico, conversa, conversa, etc. estão lá com o tio, até hoje, não voltaram, não deram problema nenhum. Mas o que acontece, gente, é um processo que a gente pega, na época do processo físico, eu sempre chamava alguém da minha equipe técnica e falava isso aqui para botar embaixo o braço. Isso aqui, eu quero que procurem aqui esse tio, esse avô, essa avó, etc. para ver se é o caso de a gente tentar alguma coisa com eles. E isso tem que ser rápido para a criança não ficar 1, 2, 3, 5 anos com a gente vendo se tio quer, se avô quer, não, não, não. Todo mundo tem que se ligar e entender, olha, a criança está acolhida, a criança tem que, a criança adolescente tem que entrar no abrigo de costas para sair mais rápido. Isso é o que manda o ECA. Então, essa família tem que estar ligada. Opa, está acontecendo uma coisa muito grave. Então, quem quer manifestar esse desejo, manifesta. E isso é importante também pelo seguinte, gente, para garantir a tranquilidade dos adotantes. Sabe por quê, gente? Caso concreto, só trabalho com caso concreto, está bom? Aí vai lá e não procura um avô. Não procura. O abrigo, achou que precisa procurar, o promotor, achou que não precisa procurar, o diz, está bom. Aí vai lá e começa, se coloca liminarmente essa criança em família substituta. Para não ter que esperar o final, o trânsito julgado, a descendência da gestão do poder familiar, faz a colocação liminar em família substituta. Está a criança há um ano e meio já colocada, aí o avô descobre e entra com uma ação de guarda e pede a guarda provisória. O juiz indefere, ele recorre, o tribunal dá. Olha a desgraça feita. Mas, quando é processo meu, tem um estudo lá dizendo assim, o avô tal foi procurado e disse que não quer ficar com a criança. Está lá. e aí, se ele recorre e o atrapalha, não, espera aqui. Ele foi procurado, ele disse que não quer. Então, a questão não é, o problema não é procurar família biológica e os argumentos para não procurar são falhos, que são os mesmos argumentos para a gente não colocar em família substituta. Mas, essa criança não tinha vínculo afetivo anterior com esse tio. Qual é o vínculo anterior afetivo que a criança tem com os primeiros colocados lá do Sistema Nacional de Adoção? Nenhum, não conhecia. Entendeu, gente? Onde há a mesma razão, tem que haver a mesma decisão. Então, isso não tem lógica. A questão é, vínculos são construídos. Essas pessoas querem construir esses vínculos? Elas terão condição de cuidar em todo sentido do bem cuidar? Terão, estão propostas a isso. Eventualmente, podem acontecer problemas? Podem, gente. Sempre podem acontecer problemas em tudo, na vida e no mundo. Eu tive habilitado para adoção, que passa por um processo de habilitação, e não era para adoção tardinada, era para beber. Muito bem, surgiu o bebê, sem problema de saúde, sem questão nenhuma. Chama eles, que alegria, toma. Quinze dias depois, devolve o bebê. Olha só, doutor, chora demais. Isso aconteceu na minha vara da infância. Aí eu vou achar agora que os habilitares são horror? Eu vou começar os habilitados e vou criar o grupo de inimigos desabilitados? Gente, tudo pode acontecer. Nós não estamos lidando aqui com robôs, nós estamos lidando com seres humanos. Então, a minha fala sempre é a seguinte, nós temos, estarmos mais ponderados e sem um clima de divisão, o que a gente tem que ter é o seguinte, encarar o ECA, porque o ECA diz dessa urgência. Então, quando a gente lê todos os artigos do ECA, a gente tem que ler com o princípio que está, ele vai se espargir por toda a ordem jurídica. E qual o princípio? Superior interesse da criança e do adolescente. Bárbara falou muito bem aqui. Qual é o superior interesse da criança e do adolescente? Estar em uma família. E isso tem que acontecer rapidamente. Então, rapidamente eu tenho que, eu, o sistema de justiça, tenho que ver se é possível voltar para esses pais. Se não é, rapidamente eu tenho que ver se é possível ficar com uma adolescente. Se não é, rapidamente essa criança tem que ser colocada em família substituta. É o princípio. Agora, se aqui e ali alguém insiste eternamente em família biológica, se aqui e ali alguns, a mãe espirrou, já quer colocar para adoção, está errado. Eles é que tem que se adequar e não a gente mudar os institutos. Obrigada, doutor. O doutor Sávio me pediu, antes, o Lindomar, que é o Gentilesaninha, levar ali, o doutor Sávio pediu, ainda tem a doutora Silvana que vai falar, o direito de resposta foi citado, aí ele precisa falar. E temos também presente aqui o Pedro Henrique, que é secretário de Ciência Social de Três Rios, que também quer a palavra, e depois abrir também para as professoras, coordenadoras das universidades que estão presentes se quer fazer alguma ponderação. E a Bárbara também depois quer ponderar. Posso falar? Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Lindomar, atuo na vara de infância de São Gonçalo desde 1999 e sou parceiro do grupo de apoio do São Cláudio Diniz. A gente trabalha muito junto, não é, Ceisa? Dizer, doutor Sérgio, que, inclusive, a gente erra na avaliação. Psicólogas e ciência social não receberam, por mais que as pessoas acreditem, gente, uma bola de cristal no final da graduação dizendo o que é. O que a gente faz são avaliações sérias, criteriosas, mas fundadas em apostas éticas. A gente pode errar em uma habilitação para a adoção, e eu já errei. A gente pode apostar em uma reintegração familiar, e eu já errei. E não tem problema nenhum de compartilhar os erros. Acho, inclusive, que, quando a gente compartilha os erros, a gente ajuda a pensar modos de acertar, porque é muito fácil só compartilhar o que a gente acerta. Olha como... Aquele cara é bom, hein? Aquele cara é bom, né? Fodão. Eu erro muito, mas também tenho certeza que eu acertei mais do que errei nesses 24 anos. E não vejo... E eu sei aí os colegas dos grupos de apoio à adoção têm uma implicância com o termo família adotiva. Gente, eu não vejo... Substituto. É, não, o que eu uso é... Substituto. Mas não tem erro técnico nenhum nesse nome, gente. Porque, assim, qual é a primeira aposta do mundo? Quem traz ao mundo adota, não é isso? Quando esse alguém que trouxe ao mundo não adotou, uma família substituirá essa que não deu conta. Então, assim, eu não vejo... Eu uso mais o adotivo aqui o substituto, mas não vejo nenhum demérito em família substituta. E acho que a gente precisa afirmar que está numa família por adoção judicial porque a família de origem não pôde dar conta por qualquer que tenha sido atravessamento. Obrigado. Obrigada, querido. Doutor Sávio, doutora Bárbara. Eu queria destacar um caso. Eu participei de uma mesa sobre entrega legal, inclusive chamaram o evento de parto anônimo. Muita gente está chamando essa resolução de parto anônimo. Eu usei, obviamente, o termo entrega legal. E uma enfermeira fez uma intervenção muito interessante que eu queria partilhar com os senhores, falar com o doutor Pedro também, porque eu queria muito que tivessem muitos agentes da saúde, pessoas que atuam nessa área. Que uma mãe manifestou o desejo de entregar, já teve o bebê e queria entregar, não queria amamentar, e ficou lá, cumprindo o tempinho dela, no quarto. E o bebê, no berçário, as enfermeiras estavam cuidando e uma delas falou o seguinte, desse bebê a gente não precisa fazer a folhinha com o pezinho, carimbar o pezinho numa folhinha, porque vai dar para quem? Vai dar esse, porque vai entregar. Aí que essa senhora, essa enfermeira, outra enfermeira, colega, falou assim, não, é desse que nós precisamos fazer o mesmo procedimento e até outros registros, porque ele será encaminhado para uma outra família, a gente não sabe o que vai acontecer, mas ele merece ter uma história. Então, eu queria partilhar com vocês isso que me tocou muito o coração, porque nós, às vezes, no dia a dia do nosso trabalho, a gente esquece, poxa, só que não vai ter mãe, a mãe entregou, para que eu preciso desse cuidado? Não, a gente tem que ter esse cuidado, com a mesma criança, ela tem o mesmo direito do outro, que a mãe está lá e vai depois ser amamentado. Nós precisamos, nós estamos aqui todos unidos, como o doutor Sérgio falou muito bem, estamos todos debaixo dessa tempestade, nesse má revolto das vulnerabilidades, das fragilidades, mas também dos direitos que nós precisamos garantir. Nós temos que usar toda a estrutura que é colocada a nosso serviço para fazer o barco debaixo dessa tempestade, nesse má revolto, chegar no seu destino. E o destino é a cidadania, é a dignidade da pessoa humana. E a pessoa humana que nós estamos tratando nesse tema, é, acima de tudo, a criança, porque a nossa própria Constituição determina isso, que a criança tem prioridade absoluta. Mas nós estamos tratando também com dignidade essa mulher, as suas vulnerabilidades, as suas fragilidades. O Papa Francisco utiliza uma expressão muito interessante, que eu acho que tem que primar o trabalho de todos nós que estamos na ponta. Para pisar no território alheio, nós temos que tirar as sandálias e pisar com muita delicadeza, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Então, respeitar a dignidade, a vulnerabilidade, a fragilidade, mas colocar também para funcionar o que a lei determina. Vocês gostam de fazer divórcio? Quem faz aqui divórcio? Vê um casamento desfeito? Juízes homologarem divórcio, promotores? Agora quase não tem, os cartórios, eu trabalho na área extrajudicial, sou procurada para fazer divórcio, eu não gosto, eu fico triste, eu faço mediação, vendo aquelas famílias, eu fico triste, eu saio dali, poxa, o que eu posso dizer para essas pessoas? Não é bom fazer. Só que a lei diz que é possível o divórcio. e tem ali o prazo, antigamente era dois anos, agora nem sei quanto tempo é, qualquer um vai lá e se divorcia, mas era dois anos, separação, quer dizer, isso é muito antigamente, eu sou antiga, muito antigamente. A gente não gosta de fazer, mas a lei está ali, a gente não gosta de destituir o poder familiar, a gente não gosta de tirar a criança numa situação de vulnerabilidade da sua família, mas a gente tem que fazer as coisas. Existe o prazo da entrega legal, a mulher tem o direito de manter em sigilo essa entrega, ela pode desistir, isso tudo está sendo garantido, a criança vai para a família que está na fila, isso tudo tem que ser respeitado para a gente gerar, evitar outras fragilidades e outras vulnerabilidades, tentar reestabelecer a segurança jurídica. era só isso. Então, apenas para compartilhar um pouco mais do que o doutor Sérgio falou, que eu acredito que foi uma visão de quem realmente está na ponta compartilhando aqui os casos concretos, essa é a visão que eu compartilho também, eu acredito que é um consenso que a nossa maior dificuldade é o próprio material humano, são os operadores que estão lidando com os casos concretos. Então, essa visão realmente dualista, de divisão, adotantes, família biológica, isso para a gente, quando está atuando num caso concreto, isso pouco importa, o que realmente importa é o melhor interesse da criança. o material humano que lidar com os casos concretos, ele tem que ter isso em mente, o princípio, os princípios norteadores da nossa atuação, desprovidos de preconceitos, desprovidos de estigmas, quando nós atuamos num caso concreto, o promotor, o juiz, os operadores do direito mesmo, que vão pegar as causas para decidir, quem vai dar a palavra final, ele tem que ser despido das suas concepções pessoais, das suas concepções pessoais. Você pode não concordar com determinada atitude no caso concreto, mas você tem que aplicar a lei, mas aplicar a lei com base nos princípios, nos princípios existentes. Então, é importante que o público que não é operador do direito, que não vai decidir, que não vai opinar, e entenda que todos nós temos que ter como norte essa diretriz, garantir os princípios constitucionais nos casos concretos, principalmente o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, despido de suas opiniões pessoais. Como Lindomar disse, técnico do Tribunal de Justiça, que os nossos assistentes sociais, psicólogos, tanto do Ministério Público quanto do Judiciário, são os nossos apoiadores, nossos assessores técnicos. Todos podemos errar, só que errar querendo acertar é o principal. Então, essa visão dualista não existe, não existe no caso concreto. Só para vocês terem uma ideia, quando o doutor Sérgio diz que não enxerga o ECA como adotofóbico, digamos assim, também compartilho disso, mas por quê? a interpretação de quem aplica a lei é que tem que ser uma interpretação idônea, compromissada com os princípios constitucionais, não com as suas convicções pessoais, não com mitos, com estigmas retrógrados, de interpretações ultrapassadas, que já deveriam ter sido abandonadas a partir da Constituição de 88. Então, o que acontece? Muitas das vezes, nós somos forçados também a discordar de pareceres técnicos. Isso faz parte da dialética, isso é necessário no debate e na aplicação do direito, nos processos, nos casos concretos. Quando o ECA diz que você deve procurar a família extensa ou ampliada, qual é a interpretação na aplicação que se deve fazer? Principiológica. Você deve procurar, sim, desde que haja vínculo. Desde que haja vínculo. Ninguém vai ficar insistindo, ou, se estiver insistindo, está atuando errado. Ouso discordar, está atuando errado. Se for para dar um parecer, num caso concreto assim, o promotor deve opinar de maneira contrária aquilo que está sendo insistido, ineficazmente, procurar incessantemente famílias com quem a criança ou o adolescente não tem vínculo. Os profissionais que atuam precisam ouvir essa criança ou adolescente. Ouvir, procurar saber onde é que está a verdade, onde é que estão os vínculos constituídos. É na família extensa, na família ampliada, família afetiva? É isso. É isso que o operador do direito, aquele que está atuando no caso concreto, deve ter em mente. Então, para aplicar a lei, você não se desvincula dos princípios. É assim que se interpreta a aplicação de uma lei. Então, a gente deve fugir desses debates ideológicos demais, beligerantes demais, e pregar uma unidade. Melhorar a nossa capacitação enquanto operadores do direito, enquanto assessores técnicos, enquanto assistentes sociais da ponta, da rede, conselheiros tutelares, a gente deve pregar uma unidade, uma capacitação, uma evolução do pensamento, de acordo com os princípios constitucionais. E, se a gente está falando de criança e adolescente, a gente precisa aplicar o princípio do melhor interesse. Então, essa pontuação gostaria de dizer, porque, somente nesse ano, antes de entrar no CAL, de janeiro a março, eu tive três devoluções, que, como muito bem pontuado pela senhora, não são devoluções de adotantes, são abandonos. Então, quer dizer, as falhas existem em vários lugares. Precisamos melhorar o preparo dessas pessoas, o preparo das famílias, o preparo dos adotantes, o preparo de todos que vão operar com essa causa. É só essa pontuação que gostaria de deixar. Doutor Sávio. A coisa esquentou de novo, eu já tinha falado. E, antes da fala da Silvana, que é a fala da fome, é a hora do almoço, a fala da fome. As pessoas já estão olhando para a gente com cara de hambúrguer. Então, eu vou ser muito breve, eu só queria dizer o seguinte. Nós não estamos discutindo aqui devolução de adotante. Nós estamos discutindo entrega legal. Nós viemos para discutir isso. E o fato desse assunto aparecer aqui mostra como que essa coisa é polarizada. E o fato dos grupos de apoio à adoção reagirem a isso, dos adotantes reagirem a isso, porque eles estão tomando pancada ali, há 30 anos no Brasil, desde o início do movimento. E eles, a única coisa que o adotante pode fazer é ficar quieto e ele ter a obrigação absoluta de dar certo. Se ele der errado, ele vai ser um páreo. E nós já vimos devoluções, que são devoluções criminosas, que as pessoas precisam ser efetivamente punidas. E já vimos devoluções, em casos extremos, que são justificadas pelas circunstâncias. E que é doloroso, que todo mundo sofre, e que as pessoas estão devolvendo, sofrem muito. Então, a gente não pode tratar e nem contar um caso ou dois para desmoralizar o instituto da adoção, nem para canonizá-lo. Ele não é nem melhor, nem pior do que a filiação biológica. Quando a filiação biológica é exercida com escopo de adoção. Quando a pessoa quer amar e quer se tornar pai. Todo pai biológico que adota o seu próprio filho é pai de verdade. O que me transforma nisso é o amor que eu tenho e que transforma em cuidado. Então, essa é a primeira observação. Nós estamos conversando aqui sobre uma coisa, começamos a falar sobre outra. A segunda questão e que interfere na entrega legal é referida à família extensa ou ampliada e eu corroboro o que a doutora Aline falou. Essa interpretação não é apenas principiológica. Está escrito no parágrafo único do artigo 25 do ECA. Pode conferir aí no celular. Está escrito o seguinte. O parente que tem direito a furar a fila da adoção, o parente com o qual a criança merece viver por interesse dela, criança e não do parente, nem do pai adotivo, nem do pai biológico, nem de nenhum adulto. É ela que tem o direito. É aquele com o qual a criança tem a afetividade e afinidade. Não é qualquer vínculo, mas um vínculo de afetividade e afinidade. A lei usou dois termos e é uma interpretação tão clara. Então, eu quero dizer que se o avô do Piauí, o pai do Piauí, o tio do Piauí, alguém que esteja lá no Piauí, isso não é Piauifobia. Ele tem vínculo de afinidade. Ele podia estar no Maranhão. Se ele tem vínculo de afinidade e afetividade, ele se apresenta com uma solução viável, porque ele diminui o impacto da separação daquele núcleo de origem com quem a criança sofre por estar sendo separada. Então, essa é a lógica da família de criança, foi isso que foi discutido nessa lei, que nós discutimos quando ela veio à tona em 2010. Nós estamos discutindo desde 2004. Então, quando a gente constrói uma interpretação que revolva o texto legal, nós estamos criando para esse parente, apenas pelo fato dele ser parente biológico, um superpoder jurídico que a lei não concedeu. É a minha opinião jurídica a respeito desse fato. E é uma opinião baseada em uma consequência social. Nós temos pessoas que estão habilitadas, esperando há anos. Essas pessoas foram avaliadas. Não quer dizer que elas sejam super-homens e que não possam haver erro humano nessa avaliação. Mas elas estão esperando há anos para conseguir adotar. E nós estamos procurando parentes com que a criança não mantém nenhum tipo de vínculo, apenas pelos fatos de ele ter vinculação biológica. Não se justifica socialmente do ponto de vista do direito da criança. Quanto ao fato do avô poder apelar ou agravar da decisão do juiz que concedeu à criança em guarda provisória para fins de adoção? Não deu a guarda provisória no processo dele de guarda e deu para os adotantes. Para esclarecer para o pessoal, nós não estamos falando do grego. A criança está lá, o juiz coloca essa criança na família que vai adotá-la provisoriamente enquanto corre o processo de instrução poder familiar. O avô fala, não, eu sou avô. Mas esse avô não foi detectado pelas competentes equipes técnicas. Não apareceu. E veja, quem tem afinidade, afetividade com a criança que não aparece quando a criança está sendo institucionalizada, quando a criança está sendo abandonada, se um sobrinho seu, de qualquer pessoa, independentemente da classe social, só se efetivamente foi enganado, são hipóteses remotíssimas que podem eventualmente acontecer, mas não justificam a aplicação da regra. E o conceito que eu trago é, se nós sabemos que o sobrinho nosso está sendo institucionalizado, o que nós vamos saber? Nós vamos acolher? Vai haver um rearranjo nas famílias? Isso há em todas as classes sociais, mas nós temos que procurá-los. Mas onde está escrito? Em lugar nenhum. Esse avô vai recorrer. O Tribunal de Justiça, aí eu estou falando da outra ponta, é a ponta que eu estou, como procurador de justiça especializado na infância e juventude, que só vê recursos. Eu não estou na ponta, como a doutora Aline, como todos vocês lá estão atrando, mas eu pego o processo como ele é decidido, e decidido com ânimo definitivo em 99% dos casos. Esse avô, a chance dele reverter essa guarda, é mísera. É infinitamente pequena. Os casos que acontecem são anomalias, e essas anomalias geralmente são revertidas no STJ, Superior Tribunal de Justiça. Ficam famosas, e parecem querer criar uma nova regra, mas elas são absolutamente excepcionais. São casos como o caso Vivi, e outros casos que ficaram famosos no Brasil, e que são cinco ou seis em mais de dez anos. Inclusive, aqui, recentemente, no Rio de Janeiro, tivemos uma que foi revertida. Mas são casos excepcionais. Ou seja, eu acho que o argumento de que o avô pode recorrer, pequeno, para descumprir uma norma expressa do ECA, essa é a minha opinião jurídica sobre essa. Pode recorrer, que recorra. Que prove que tem afinidade, é um direito que ele tem, ele está assistindo pela competente de defensoria pública do Estado do Rio de Janeiro, ou para o seu advogado, ele pode recorrer e comprovar. Não, eu tenho afinidade, eu fui enganado, me esconderam essa criança, eu tenho afinidade, convivi com ele, minha filha sumiu, estava no Piauí. E aí pode, eventualmente, ele provar isso, e haver uma excepcionalíssima reversão da guarda. Mas o que ocorre, na maioria das vezes, é que esse apelo, esse agravo do avô, não tenha sucesso nenhum. O fato das pessoas poderem recorrer não quer dizer que a gente tenha que aplicar o direito que está posto. É a minha opinião a respeito desse fato. E quero dizer que não tenho mais nada a dizer. Muito obrigado. Tem duas pessoas que pediram a fala, Silvana, paciência. Há uma representante da feira, também ali um representante, se não me engano, da Igreja Católica, e isso dos médicos. A de Chapéu, esqueci o nome dela. Desculpa. É a Cisa, lá da Feira de São Cristóvão. É a Diva. É a Diva. Desculpa, o Covid eu esqueço mesmo, gente. Assumo o meu erro. Olho para a pessoa, conheço, sei quem é, mas não lembro o nome. Então, boa tarde a todos. Só pediria aos participantes, desculpa, Diva, só um minutinho, que fosse breve nas falas, por causa do avançado da hora, e a gente precisa encerrar regimentalmente até as 14 horas, por conta do plenário às 15. Por favor, Diva. Boa tarde a todos. Tia Ju, muito obrigada. A todos os senhores doutores, é com muito prazer, muito orgulho. Esse tema é muito importante. Eu quero relatar um caso muito rápido da minha família. Uma sobrinha minha, ela é especial, então, ela foi violentada e engravidou. Isso lá no Maranhão, o doutor, perto do Piauí. E, então, ela foi ter o neném e lá no hospital relataram que ela não tinha a possibilidade de ela ficar com o filho dela por ela ser uma pessoa especial. E, quando ela procurou o filho dela, que ela não encontrou, ela entrou, assim, em desespero. Ela ficou desesperada. E me procuraram e eu fui atrás do filho dela. Fui atrás do filho dela e consegui recuperar o filho dela, que já estava chegando bem perto do Piauí. E, assim, é um tema muito importante. A adoção legal tem que ser assim, não pegar os filhos das pessoas e levarem sem ser uma coisa legal. E, hoje, ela é muito feliz com o filho dela, que já está com quase 30 anos. E eu também sou mãe e eu também tenho um filho adotado. Que bom. Obrigada, Diva. Muito obrigado. Parabéns. Eu não consegui localizar. O doutor Pedro Henrique, que é secretário de Assistência Social, que também pediu a fala, é passar o microfone para ele, logo em seguida, para o secretário de Assistência lá de Três Rios. Boa tarde a todos. Pedro Spinet, da Associação de Médicos Católicos do Rio de Janeiro. Parabenizar a mesa pelo debate, excelente, agradecer o convite e falar da importância da gente levar esse debate também para os profissionais de saúde. Vejo o quanto o debate está avançado na área do direito, mas, na academia, eu trabalho na UERJ, a gente não discute o tema, e entre os colegas, ginecologistas, obstetras, das diferentes maternidades do Rio de Janeiro, eles sabem que é um direito da mulher, mas tem muita dúvida em como operacionalizar, como encaminhar essa mulher, como acionar o conselho tutelar. Na faculdade, a gente só aprende a acionar o conselho tutelar em casos de maus tratos. É o único momento da faculdade em que eu ouvi falar do papel do conselho tutelar é na pediatria, na suspeita de maus tratos. Entender que é um direito da mulher e que a gente pode encaminhá-la para exercer esse direito, para garantir o direito dessa criança, é algo que tem que ser divulgado entre os médicos, dentro da academia, junto dos conselhos. Então, CREMERG, COREN, em diferentes conselhos da saúde, ampliar esse debate para que, muitas vezes, aqueles profissionais que são os primeiros a ouvir dessa mulher de que ela não tem condições ou que ela não deseja ter a guarda dessa criança, que ela quer voluntariamente entregar essa criança, possam acolher, que é a palavra fundamental, foram citados vários exemplos em que essas mães não foram acolhidas no seu direito, e para que essa criança tenha todos os seus direitos resguardados. Obrigado. Obrigada. Importantíssimo. Nos colocamos à disposição para montar esse grupo e estar com o senhor para a gente divulgar realmente. A gente percebe que, na área da saúde, há essa fragilidade muito grande, que é a porta de entrada. Essa mulher vai para o hospital, vai para a maternidade, e os profissionais precisam estar preparados. Mas, doutor, há uma resistência grande da área da saúde por conta do seu entendimento pessoal, da sua opinião pessoal, que foi o que a doutora Aline colocou aqui, na operação do direito. Na prática da lei, a gente não pode colocar as nossas posições pessoais. É o direito que tem que ser garantido. Vou passar aqui para o secretário de Assistência Social de Três Rios, já agradecer ao Pedro Henrique por estar aqui conosco. Se quiser ir ao pulpo, estou falando aí mesmo. Vou dar meu boa tarde e vou ser breve também. O senhor foi providencial, doutor, porque eu realmente... Estrada, não deu tempo, eu ainda estou em jejum, então eu sou um que estou com cara de hambúrguer aqui. Mas eu vou ser bem breve. Primeiro dizer sobre a felicidade de estar participando desse momento, que esse momento se repita muitas e muitas vezes. No nosso município de interior, a gente também já vem discutindo um pouco sobre a entrega legal. os nossos desafios têm ficado cada vez maiores. Então, a gente precisa se atualizar, buscar, enfim, estratégias que sejam diferentes. Mas o que tem dado certo é o que a gente chama de projeto Integra Mais. A gente tem tido um diálogo permanente com toda a rede do sistema de garantia, mas todo mundo participando junto. Então, quando a gente tem um caso que é identificado lá no programa Criança Feliz ou pelo Conselho Tutelar, lá na primeira infância, que a gente já observa que tem indícios, que a gente entenda que é aquela extrema vulnerabilidade, ou não, porque a gente começou de um tempo para cá a atender famílias de alta renda. Então, a gente tem observado que, inclusive, o perfil das famílias que têm chegado para a gente tem mudado. E aí a gente começou, através desse projeto, criar uma rede de apoio muito fechada, no sentido de que todas as nossas... os pareceres, tudo fosse discutido em conjunto com todo mundo, para que acabasse justamente o que o doutor Sérgio colocou. A questão é, eu sou conselheiro tutelar, isso não é minha obrigação, eu sou o CREAS, eu não sou órgão de investigar nada, eu sou o CREAS, eu estou aqui só para... Então, assim, cada um tinha a sua visão dentro do seu papel, dentro do estado limitado, dentro das suas normas, das suas resoluções, e o usuário ficava ali aguardando ser atendido, mas cada um fazia só a sua parte, o que estava escrito ali e pronto. E aí, internamente, isso, enquanto rede, deu muito certo dentro desse projeto. E aí, posteriormente, o judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, passou a fazer parte também desse projeto, e hoje a gente tem uma relação muito estreita com o promotor, com a juíza, e com toda a rede, a gente consegue resolver esses casos de maneira mais assertiva. Parece clichê, mas, quando várias mentes pensam juntas, a chance de errar é bem menor. Agora vem o agosto verde, que a gente comemora o mês da primeira infância, e a entrega legal vai ser discutida no município, e, provavelmente, tendo a oportunidade de estar com os senhores hoje, a gente vai fazer o convite para estar lá no município, mas é que fique também para os outros gestores que estão aqui, para os outros municípios, para todos os setores, a necessidade de a gente discutir sobre isso, porque, de fato, a gente vai encontrar muitos profissionais que ainda nem ouviram falar o que é entrega legal. Então, eu acho que o principal de tudo aqui hoje é levar essa informação, disseminar essa informação para todo o Estado, porque a gente hoje, de maneira muito particular, fala que a gente está sendo privilegiado de estar aqui vendo e ouvindo isso tudo, e isso precisa ser multiplicado. Muito obrigado. Obrigada. Entrega aqui para a professora, a coordenadora ao lado da Universidade Estácio, e logo em seguida o vereador. Boa tarde a todos. Meu nome é Josélia, sou psicóloga, sou coordenadora do curso de psicologia da Universidade Estácio de Sá. Primeiro, quero agradecer o convite e dizer que isso é uma temática importantíssima, importantíssima. Concordo plenamente com um colega da área de saúde, quando ele fala isso, que a gente precisa levar esse debate também para a área da saúde. Por quê? Porque quando a gente está falando dessa mulher que está abrindo mão do seu filho, tem uma questão mental por trás. Muitas vezes tem uma insegurança em relação ao seu próprio potencial, muitas vezes tem uma insegurança a ser uma boa mãe, e muitas vezes tem a insegurança de saber se ela está fazendo o correto. Também tem o medo do julgamento, porque muitas mães acabam sendo julgadas, muitas mães acabam abrindo mão de fazer isso que seria o correto e acabam criando uma criança sem ter condições mentais para isso, e isso impacta tanto nela quanto nessa criança. Então, é importante que esse debate venha, é importante que se haja esse diálogo entre a área jurídica e a área da saúde, para quê? Para que a gente garanta que tanto essa mãe possa exercer o seu direito e ter a sua saúde mental preservada, preservada no sentido de quê? De que ela está fazendo aquilo que é melhor para ela e para aquela criança também. E, ao mesmo tempo, que essa criança também possa crescer com a sua saúde mental estabilizada, sabendo que ela está dentro de uma família que tem condições de dar a ela amor, que tem condições de dar a ela tudo aquilo que ela poderia não ter na sua outra família. Então, parabéns a todos por trazer essa discussão. A senhora está fazendo um excelente trabalho e me coloco, inclusive, à disposição à universidade também, para que a gente possa multiplicar cada vez mais isso. Por quê? Informação é tudo, conhecimento é tudo. muitas vezes a pessoa deixa de fazer aquilo que ela juridicamente tem direito porque ela não sabe ou ela foi apontada por alguém que também desconhece. E por isso que é tão importante que a gente traga essa discussão, tanto na área jurídica quanto na área da saúde. Obrigada, professora. Passar aqui para o nosso vereador lá de Niterói também. A homenageada deve ter ido ali. Vou falar de cá rapidamente só para não perder no campo de vista. Boa tarde a todos, boa tarde aos membros que compõem essa mesa, uma saudação especial à deputada Tia Ju, a quem eu parabenizo pelo convite e pela oportunidade do debate, do tema trazido. E do tema trazido para o Estado do Rio de Janeiro pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que é um órgão de representação e aqui aproxima tanto o Parlamento quanto a Justiça, quanto os nossos órgãos e as nossas cidades, quanto os municípios representados e compostos aqui nesta manhã tarde para debater e, ao mesmo tempo, para receber informação sobre um tema ainda tratado por muitos como tabu e como medo. Em muitos lugares, eu tenho a certeza que muitas pessoas têm medo de como debater, de como apresentar, de como discutir, de como colocar a entrega legal, por muitas das vezes, talvez, Bárbara, como uma política pública, como uma ação de política pública que garante o direito da mulher e o direito da criança. É importante. E aí, sendo muito breve, mais dois pontos que eu considero importantes que eu queria partilhar um pouquinho com vocês. Primeiro, sobre os rótulos criados a partir da entrega legal e talvez possa ser isso o que inibe muitas pessoas e o que causa medo em outras tantas. Quando a gente vai discutir, vai conversar com as pessoas, vocês imaginam um rótulo trazido e colocado sobre aquela mulher que é exposta à situação de que não foi capaz de ficar com o seu filho ou de ter o seu filho, de criar, de cuidar do seu filho. Por isso que é importante que a gente trate isso com muito profissionalismo, com muito sigilo dentro das técnicas necessárias que, inclusive, a legislação garante. E aí, isso é serviço de ponta, principalmente das pontas. Por isso que é importante a formação, a capacitação, a construção coletiva e contínua sobre os nossos órgãos, seja legislativo, executivo, na assistência, na saúde, nas escolas. É muito importante que a gente consiga debater e discutir isso com muita seriedade e que o profissional entenda que isso é política pública, é garantido em lei e não há crime nisso. Não há crime, mas, por muitas das vezes, a sociedade condena por ser um ato de entrega. Que vai ao contrário, por exemplo, de quando a gente consegue colocar a criança numa família substituta. A gente parabeniza essas famílias pela coragem, pela adoção, pelo ato de amor. Então, é importante que a gente entenda isso. Indo para a ponta e tratando das questões das vulnerabilidades, Tia Ju, é muito importante que a gente consiga discutir e debater a ampliação dos investimentos na atenção, no cuidado, na saúde básica dessas famílias. É lá, lá na ponta que as vulnerabilidades serão eliminadas. Então, é importante que a gente consiga discutir a nível federal, estadual e, principalmente, municipal o investimento em saúde pública de ponta. Niterói, nós temos, para concluir, um programa dentro de um outro programa complexo, que é o Pacto do Niterói contra a Violência, que é o programa Saúde da Família, que está dentro dos médicos de famílias e, dentro dele, tem uma linha que é a escola de família, dentro do médico de família, que vai atender exatamente as famílias em situação de vulnerabilidade social e, antes, inclusive, de gestações, já trabalhar com essas famílias, a eliminação dessas vulnerabilidades. recentemente, agora, numa audiência pública que nós promovemos na Câmara para debater um outro programa, a Bárbara estava com a gente, inclusive, a coordenadora do Escola de Família apresentou o programa dizendo que estava concluindo uma primeira etapa com dez gestantes trabalhando exatamente a questão do fortalecimento do vínculo familiar e da eliminação das vulnerabilidades identificadas durante o programa naquelas famílias que, a maioria delas, chegaram para esse programa durante o pré-natal lá na rede pública de saúde, lá no programa médico de família. Então, isso vai exatamente ao encontro do que a gente debate aqui. A gente precisa trabalhar a eliminação das vulnerabilidades, mas isso vai requerer investimento, investimento público que alcance a ponta, que alcance a base e que alcance as políticas públicas muitas das vezes tocadas pela rede da criança e do adolescente, pela rede de assistência social, pela rede pública de saúde e de educação que estão lá na frente com os nossos equipamentos públicos. Parabéns, Chaju, parabéns a todos da mesa. E, na Câmara de Niterói, a gente preside a Frente Parlamentar pelo Direito da Criança e do Adolescente e, com certeza, levaremos essa discussão, esse debate. Já estão todos aqui convidados e convidadas. Bárbara, nos ajude nisso aí. Como Bárbara é ex-secretária de Assistência Social de Niterói, fez um trabalho gigantesco lá, inclusive, no momento em que a Bárbara deixava a secretaria, eu e entrava para o Conselho Tutelar de Niterói. Então, a gente tem uma boa relação, uma boa ligação com a cidade, que tem muito protagonismo na defesa e proteção do direito da criança e do adolescente. Obrigado a todos e todas. Boa tarde. Obrigada, vereador. Parabéns pela Frente Parlamentar. A gente ainda tem, pasmo vocês, em alguns estados, grandes estados e municípios nossos aqui, que não tem nem uma Frente Parlamentar, nem comissão que trate do tema criança e adolescente. Nada contra os bichinhos, que eu também sou amante, mas as pessoas estão criando as frentes e as comissões em defesa dos animais e não lembro que nós precisamos defender principalmente a vida das nossas crianças e adolescentes, que irão cuidar dos animais. Sem gente, animal não terá cuidado. Essa que é a grande verdade. eu queria aqui... Tem mais gente aqui para citar, mas aí eu queria agradecer de forma geral aos municípios, que eu já falei aqui, olha, Paracambi está presente, a Secretaria de Assistência. Eu estava dando uma olhada aqui, tem várias pessoas da Secretaria de Assistência de Paracambi, os municípios da Baixada e da região serrana, de Campos. Olha, que maravilha. A gente vê o interesse da temática. Então, eu queria saudar de um modo geral a todos os membros e componentes das Secretarias de Assistência e todos os municípios que estão presentes e todos que aqui se encontram, inclusive a associação, como temos aqui, a Associação de Mulheres Cristãs, que é presidida pela nossa querida irmã Hilda, que também veio participar, está junto, porque as igrejas também, as associações são importantíssimas, estão lá na ponta. Todo lugar tem uma igreja católica, todo lugar tem uma igreja evangélica, todo lugar tem ali. As religiões são importantes também nessa disseminação e como são importantes. Então, eu agradeço muito. Se tem participante de outras religiões também, são todos muito bem-vindos, porque vocês estão na ponta. Quando, em alguns casos, nós temos alguma política pública que o poder público está com dificuldade de fazer buscativa de usuário, eu sempre digo para ele, busca as igrejas, estão todas nos territórios, busca a igreja católica, busca as igrejas evangélicas, busca as religiões que eles sabem e atendem sempre os vulneráveis que precisam dessa política. E sempre dá certo, porque eles estão lá, presentes, e querem participar e contribuir. Então, de modo geral, agradecer a participação de todos. Quem não foi citado nominalmente, sinta-se citados, porque todos vocês são superimportantes aqui. E aí eu queria, nesse momento agora, fazer uma homenagem à doutora Silvana, à doutora Silvana, que há muito, da OAB, já foi aqui dito, Silvana, mas eu não quero fazer leitura, hoje eu não fiz leitura de discurso nenhum, eu já sou meio rebelde com isso, hoje eu piorei, meu nível aumentou. Mas, à doutora Silvana, eu estou fazendo aqui uma entrega, vou fazer uma entrega para a doutora Silvana, de uma homenagem muito justa à frente sempre da Comissão da Criança, do Adolescente e do Idoso, da OAB, parceira do nosso mandato desde o primeiro mandato, lá em 2015, abriu para nós amplos espaços de debate e discussão na política da infância, que desdobrou na política da mulher, porque cuidar de quem cuida também e cuidar está muito ligado às mulheres, doutor, por isso que vem tão poucos homens, mas os homens estão melhorando para caramba nesse sentido. Olha, os homens estão arrebentando, é levando no médico, na consulta, eu, meu marido, doutor Sávio, a gente se divide, o doutor Felipe, e os homens estão participando mais, e a gente fica muito feliz com isso, porque eles também podem e devem cuidar, a linha de cuidado também pode ser estendida. E a doutora Silvana sempre é conosco, eu quero estar pesada, minha assessora falou, mas eu vou aqui, eu quero ler. O diploma Tiana Santussé. Que diploma é esse? Quando aqui cheguei, e fui presidente da Comissão da Criança por quatro anos aqui nessa casa, nós fizemos a proposta de um prêmio que homenageasse as instituições que prestam serviço para crianças e adolescentes, que aqui não tinha. E por que eu fiz isso? Porque a gente quer dar visibilidade, sim, também, à rede que trabalha com crianças e adolescentes, porque, desde que aqui cheguei, eu falo constantemente da política e da existência de criança, que é adulto, não nasce com 13 anos e aparece lá quando ele comete um ato infracional. A gente pode cuidar dessa criança na primeira infância, que é o papel dessa frente também. A gente precisa pensar o indivíduo a partir da sua tenridade, a partir da sua gestação, que é o feto. Por isso que a gente está falando aqui hoje de entrega legal. E aí, Silvana, no Prêmio Santussé, que é o nome de uma grande militante. Esse nome não foi escolhido pela Tia Ju. Nós fizemos uma grande divulgação, não é, Aninha? De participação da sociedade civil para nos ajudar a escolher o nome do prêmio que iria homenagear aqueles que fazem o trabalho ali pelas crianças e adolescentes. Vieram vários nomes. Doutor Sérgio Zano, procurador de justiça para segurar um quadro para mim. Olha que honra! E todo mundo aqui, doutor Sérgio, não está mais com cara de hambúrguer para mim. Como eu sou muito carnívora, está com cara de bife. E aí, esse prêmio, hoje está novamente, ficou durante alguns anos, fora da Comissão da Criança. Eu, quando propus, já não estava mais só exclusivo dentro da Comissão da Criança, mas eu briguei por isso, para que a Comissão da Criança dessa casa, que hoje é presidida pelo deputado Munir, e eu sou vice-presidente, mas não estou dando o prêmio pela Comissão da Criança. Estou dando pelo mandato. A minha proposta foi pelo mandato da Tia Ju, como outros deputados já fizeram. E você, Silvana, nessa luta constante do direito da criança e do adolescente, abrindo espaço de debate, como a gente sempre fez e iremos fazer, eu quero fazer essa homenagem do prêmio Tiana Santosé. Eu só dei dois até hoje, não foi, Aninha? É porque eu escolho a deda. É quem faz a política mesmo. A gente tem que premiar quem faz a política. Então, você super merece. Parabéns, minha querida. A filha, por favor. A filha não quer, igual o meu. Não gosta, não quer. Vem cá, mamãe chama, mas não quer. É o direito. A gente está falando aqui hoje sobre direito, não é? A Aninha falou, a TV Alegre pediu para quem vai falar ficar em pé. Falei, é direito de ficar sentada ou ficar em pé. Então, perdão, tá? Mas a gente... Então, está aqui. Agora, a Silvana ficou a fala por último, porque a gente queria fazer essa homenagem e fechar com chave de ouro a nossa reunião da Frente Parlamentar para falar sobre entrega legal, para falar sobre criança, para falar sobre direito de criança e adolescente. É com você, você pode falar daqui ou falar... Fique à vontade. Vamos falar daqui. Vamos falar junto com os nossos companheiros de mesa. Doutor Sala, pode voltar. Lutam pelo superior interesse da criança. Então, cumprimento a todos que estão aqui, através da deputada Tia Ju, a quem agradeço imensamente essa homenagem. E, inicialmente, queria desculpar-me pelo atraso, mas quem tem filha jovem sabe que elas só saem de casa quando estão totalmente... Então, exatamente. Então, pelo menos em duas horas, exatamente. E, quando chegamos aqui, para nossa surpresa, a alerje está lotada. Olha que coisa interessante. O povo todo na alerje. Então, apesar de eu ter ficado alguns minutos lá embaixo aguardando, é um orgulho muito grande saber da participação, da população nesta casa. E, além de agradecer, eu queria dedicar esse diploma aos meus companheiros e companheiras e companheiras dos grupos de apoio à adoção, que são vários. Bete, Eliana, Lúcia, Dirlene, Conceição, Lindomar, Estelinha, Júlia, Marisa, Conceição, falei, falei, Bárbara, Sávio, Felipe, meu quase-filho, Ítala, e também aos membros da Comissão de Direito da Criança e Adolescente da OAB do Rio de Janeiro, Cíntia, Ítala, Lindomar, Júlia, alguém que eu esqueci de falar da comissão? Acredito que não. A minha família, através da minha filha, tão antissocial, mas amor da minha vida, e dizer que... E ao IBDFAM, através do seu trabalho com o projeto Crianças Invisíveis, que busca dar visibilidade a crianças e adolescentes que estão alijados ao direito da convivência familiar e comunitária. E dizer que tratar de entrega voluntária, entrega legal, entrega humanizada, é superimportante. Para o Estado do Rio de Janeiro, que tem toda essa força do legislativo, através da Tiaju, do Judiciário, aqui representado pelo doutor Sérgio, do Ministério Público, aqui representado pelo doutor Sávio e pela doutora Lini, pela Defensoria Pública, que hoje não vejo aqui, mas que também representa muito bem. E nós estamos trabalhando, desde o início, nessa lei, que foi a 13.509.2017, ou seja, são seis anos, como falou a Bárbara, lutando para que essa entrega seja legal, humanizada e em sigilo, quando assim desejado, pela mulher, ou, raramente, pela mulher e pelo homem, que realizam essa entrega. Lembrar que são seis anos que essa lei é descumprida, em sua maioria, na maioria dos estados, na maioria dos municípios, ela sequer é conhecida. Lembrar que, aqui no Rio de Janeiro, especificamente, nós temos a Lei nº 8594, de 2019, que determina, em seu artigo 4º, é lei estadual, que determina, em seu artigo 4º, que todas as maternidades públicas e privadas, ou casas de parto, que é uma estrutura que eu não conhecia, devem ter um aviso, um cartaz, avisando que a entrega legal é legal, e que deve ser buscada a vara da infância e da juventude, que as mulheres não podem sofrer qualquer tipo de constrangimento. Lamentavelmente, elas são constrangidas, sim. E, uma vez, eu escutei o seguinte, quem larga filho é cachorro. E, com isso, penalizando essas mulheres que querem praticar, na realidade, um ato de amor. É um ato de responsabilidade, um ato de amor. O nosso preconceito não é apenas com a adoção, a adotofobia, que já é falada, mas é um preconceito com a mulher que não consegue exercer ou não quer exercer a maternidade. Até porque o mito da boa mãe é isso, é mito. Nós, mulheres, temos o direito de sermos o que quisermos, de estarmos aonde quisermos estar. Então, dessa forma, ninguém é obrigado a ser mãe, ninguém é obrigado a exercer a maternidade, ninguém é obrigado a casar, ninguém é obrigado a ter uma união estável com alguém do mesmo sexo ou não. Então, esse mito de que nós nascemos para parir e constituir famílias para os nossos homens não é realidade. Eu acredito que hoje, em 2023, essa realidade já seja mais ou menos implementada, que as pessoas tenham essa consciência e parem de nos cobrar sermos mães. Nós somos mães quando queremos ser mães, seja pela via natural, seja por inseminação artificial ou seja por adoção. O exercício da maternidade é um desejo nosso, é uma capacidade nossa, lamentavelmente, os homens ainda não podem gerar uma criança, vezes que não têm útero, mas com o avançar da ciência, quem sabe, daqui a alguns anos consigam e tirem essa responsabilidade especificamente de nós, mulheres. Então, o que nós queremos aqui, através da entrega legal, é o respeito. O respeito às mulheres que querem fazer entrega. Que o respeito do prazo de arrependimento de dez dias também seja feito. ou seja, que ela seja ouvida após a entrega em dez dias, no máximo. As audiências têm que ser realizadas. E, para isso, doutor Sérgio, a louca do Provimento 36 tem que falar do Provimento 36, doutor Sérgio. Não tem como não falar que as varas da infância e da juventude precisam ter competência exclusiva em infância e juventude. Que as varas do idoso têm que ser outra vara. que não pode acumular essa competência, como no caso do Rio de Janeiro. E que a gente tem que ter psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, magistrados, serventuários em número suficiente para atender às demandas da população. Até porque essa é uma nova demanda. A demanda de acolher essas mulheres na entrega voluntária chega às varas que já estão exauridas, suas equipes técnicas adoentadas, adoecidas. Porque não suportam lidar com tanta tristeza, além do excesso de trabalho. Então, o que a gente precisa é tratar criança com prioridade absoluta, em seu superior interesse. As leis existem, são boas, aliás, são das mais modernas do mundo, mas o que adianta lei, provimento, lei estadual, lei federal, provimento, resolução, lei estadual, lei municipal, se não existe material humano para cumpri-las. A gente não precisa de novas leis. A gente precisa, sim, de capacitação, atualização, como falou a doutora Eline, evolução do pensamento para que o ECA seja matéria obrigatória do curso de direito, que seja matéria obrigatória da Emerge, que seja matéria obrigatória, acredito que seja, no Ministério Público, porque, se não for, a gente pula da janela que acho que não vai morrer, quarto andar não vai morrer, mas, de qualquer forma... não vai acontecer nada. Ai, doutor, Tia Ju, então, Tia Ju acabou. Segunda, não vai acontecer nada. No máximo, o hambúrguer vai ficar um pouquinho amassado. Esse prédio novo, Silvana, só para descontrair um pouco, está todo mundo com cara de bife, porque eu sou, eu não gosto de hambúrguer, então, eu sou surreal, cara de bife. O prédio todo é anti-suicídio, as janelas não abrem. Que maravilha. Que maravilha. Até porque a gente lá na OAB trabalha também a prevenção do suicídio. Então, finalizando, agradecendo mais uma vez a Tia Ju pelo carinho, é uma honra compartilhada com todos. Gostaria de colocar todas as subsessões da OAB ao inteiro dispor da senhora, para que a gente possa realizar reuniões pelo Estado do Rio de Janeiro. São 92 municípios. A gente pode caminhar com a senhora e com quem desejar que a OAB seja presente para conversar. A gente conversa com todos os presidentes de subsessões, para que possam nos receber e falar sobre o assunto. E, mais uma vez, agradecer aos amigos, aos filhos, aos companheiros de vida e à família que essa lagona aqui constituiu no Rio de Janeiro. e queria dizer uma coisa que eu me lembrei com a minha sócia ali, Júlia Dianotti. Há muitos anos atrás, eu não me lembro quanto, estou velhinha já, já estou esquecida, estou na terceira idade, na melhor idade, onde trava tudo, a coluna, o joelho, o ombro, eu assinei e escrevi o Estatuto da Cooperativa dos Trabalhadores na Feira de Tradições Nordestinas. Inclusive a comissão organizadora da feira está presente aí, o Luiz, todos eles estavam em uma reunião, eu acho que no MP, por causa de uma ação que tem lá, eu estou em uma briga ferrenha lá, desculpe, Silvana, porque queriam acabar com a feira, antes vai ter que acabar com a tia Ju. E eles estão aqui, vieram bastante e os meninos chegaram agora. Obrigada por estar aqui, Luiz, você e toda a equipe. Então foi muito bom vê-los aqui. Isso, isso mesmo, fui eu que fiz. A minha assinatura está lá, bonitinha, no primeiro ato, bonitinha, baixou, baixou o nordestino mesmo. E foi muito bom, porque nessa reunião, nessa Assembleia Geral da Instalação, eu pude falar o meu nordestês total. Então foi uma coisa muito bonita, é assim, uma homenagem para mim ter vocês aqui. Muitíssimo, obrigada, tia Ju, mais uma vez. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bem, gente, já com a vantagem das horas, eu amo o doutor Sávio, porque as palestras dele e tal, pode ser a hora que for, gente, parabenizar vocês, quase ninguém saiu só para ir ao banheiro, voltou. Isso mostra um interesse, quem saiu foi porque tinha outro compromisso, interesse excessivo de todos pelo tema. E como de dobramento aqui, eu já quero colocar que essas reuniões descentralizadas para a gente fazer sobre o tema, vamos ficar o ano inteiro falando sobre entrega legal em todos os municípios, a gente se colocar à disposição, porque é disseminar o conhecimento nas faculdades, universidades, se quiser convidar também para a gente ir falar sobre, para nós, para todos aqui que falaram sobre, nós também estamos à disposição, também para a saúde, que é algo que a gente vem insistindo, doutora Aline, e vamos continuar insistindo junto às secretarias de assistência, vou pedir ajuda ao secretário estadual de saúde, em alguns municípios, alguns prefeitos, eles são muito abertos ao diálogo com a gente, com o nosso mandato, a gente vai pedir isso também, para que a gente possa estar levando conhecimento da entrega legal para os agentes de saúde, é preciso, é necessário, as casas de parto, a gente já trabalha, a gente faz visita em algumas, tem gente nossa que trabalha nessas casas de parto também, que é de suma importância, enfim, eu acho que foi muito profícuo aqui o nosso debate, e eu queria que o compromisso de todos vocês que estão aqui presentes, que ouviram, de melhor forma, mais qualificada hoje sobre a entrega legal, não deixe isso com vocês, falem sobre isso, gravem vídeo, nós estamos na era de todo mundo gravar vídeo da mosca, do mosquito, da lagartixa, da folha, de tudo, tudo se grava vídeo hoje, vamos gravar vídeo, participei, o debate foi assim, o que você anotou, fala mesmo, acabamos de sair, vamos disseminar isso na rede, hoje encher as nossas redes sobre o debate da entrega legal, os secretários dos municípios, representantes das secretarias, agradecer a secretária de Assistência Social, Direitos Humanos do Estado, a Rosângela Gomes, que enviou os representantes aqui do SUAS, muito obrigada por estar aqui, Diogo, Letícia, e todos os outros, profissionais psicólogos, assistentes sociais, os grupos de apoio adoção de todo mundo. Então, já deixamos nosso desdobramento e a gente encerra com muita alegria essa reunião da Frente Parlamentar com essa temática e vamos continuar falando para que a lei pegue. Quando é que a lei pega? O melhor interesse da criança, prioridade absoluta, que eu reclamo a vida toda, eu acho que vou morrer reclamando, porque só está no papel até hoje. e o Estatuto da Criança, que já tem mais de 30 anos, ele precisa pegar melhor. E todas as melhorias que esse, inclusive sobre a entrega legal, que vai sendo feita, a gente precisa falar. É falando, é discutindo, é debatendo constantemente, dizendo, falando, criando prêmios, a gente precisa falar, criando data. Às vezes parece que uma data no calendário oficial do Estado, parece só uma data. Não, é abertura para um grande debate. Porque, quando a gente coloca a data lá, eu sou dessa. Cria o não sei o que lá do dia, mais do não sei do quê. A tia Júl está lá no plenário, botando lacinho em todo mundo, coloca o primeiro no presidente, faça aquela coisa da disseminação nas redes mesmas. Então, a gente precisa fazer isso. Agradecer a toda a mesa, doutor Sávio, Bárbara, a Silvana, doutor Sérgio, doutor Aline, a mesa extensa, todos os doutores e doutoras, o vereador, todas. Vamos falar lá em Niterói. Eu sei que lá em Niterói sempre foi pioneiro nessa temática. E outros municípios também vêm abrindo isso. E a gente conta com vocês muito para que a gente continue esse debate. Vamos fazer um debate na Feira de São Cristóvão. O pessoal anda com essa camiseta. A Feira de São Cristóvão apoia a caminhada da adoção. Eles andam para cima e para baixo. Vamos fazer lá na feira. Tem espaço. Não é, Luiz? Vamos levar um debate lá para a feira. Os nossos queridos nordestinos também. Os parceiros. Onde a gente tem parceiro, a gente vai levar o debate. Onde a gente não tem parceiro, eu herdei do meu pai querido, que já está no céu há três anos, a minha empatia, a minha aproximação, a falação. Eu chego, eu cativo, eu beijo, eu abraço, depois eu digo, eu posso falar sobre esse tema aqui? Então, esse dom eu tenho, graças a Deus, e eu uso muito isso. E a gente vai fazer isso. Vamos falar da entrega legal, vamos proteger essas mulheres, vamos proteger as nossas crianças. Fazer bonito, porque a entrega legal protege, a entrega legal cuida. E está aqui os órgãos. A defensoria não esteve presente, porque é o doutor Rodrigo Azambuja, que não perde uma reunião de frente, não perde CPI, não perde nada, tirou uma semaninha de descanso exatamente nessa semana, e ele ficou super sentido. Eu tenho que registrar aqui, o doutor Rodrigo Azambuja é um parceiro também da Defensoria Pública e que está sempre conosco. Então, agradecer a todos, declarar encerrada a nossa reunião de frente, parabenizando a todos aqui que estiveram conosco, e vocês que ficaram do início ao fim, e que eu tenho certeza que já saíram daqui com uma mentalidade muito mais ampliada e com um desejo muito mais acirrado de falar sobre a entrega legal. Muito obrigada. 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 Obrigada.